Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta, presente sessão. Então, em pauta o processo 24.318. Tem como relator, nobre conselheiro Ronaldo Polanco. Perdão, revisor. Dois processos. Dois processos. Seguinte, é o 24.318 e 24.617. Assim sendo, retirado de pauta, passamos ao processo 129.005. Tem como relator, nobre conselheiro José Augusto. De qualquer forma, o processo está em pauta, então está retirado de pauta. Passamos ao processo 24.309. Tem como relator, nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem eu concedo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, este é um processo, é um recurso de reconstrução. Decisão contida no Acórdão 10.551, exarado nos autos do processo 21.675, 2016, que apurou responsabilidade pelo não cumprimento do item 3 do Acórdão 9.176, de plenário, exarado nos autos do processo 9.399, que era uma inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares na Lei de Responsabilidade Fiscal da Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Aquele Acórdão 9.176 pedia anulidade dos atos de aumento de pessoal, uma multa de 14.280 e dava um prazo de 90 dias para saneamento destas ações. Neste item 3, estão com o prazo de 90 dias, não foi feita nenhuma atividade. E aí, então, não houve aplicação de multa. O nosso parquê, o doutor parquê desta corte, então, se insurge contra esta decisão e provoca, novamente, o plenário, através deste recurso, pela inobservância da aplicação de multa pelo não cumprimento do item 3, que era o da anulidade dos atos. Então, este é o breve relatório, a senhora. A palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras Neste processo o Ministério Público de Contas interpôs o recurso de reconsideração em face do acordo número 10.551 barra 2017 do plenário publicado no Diário Eletrônico de Contas número 791 de 30 de janeiro de 2018 pelas razões e fundamentos a seguir expostos o processo em questão ele foi aberto para apurar a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito de Sena Madureira quanto ao descumprimento do item 3 do acordo número 9.176 barra 2015 proferido no processo de inspeção para verificação de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal com o seguinte teor Aspas Acorda os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator 1. Reconhecer da nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado com fulcro no inciso 1 do artigo 21 da lei complementar federal número 101 barra 2000 2. Aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito de Sena Madureira à época com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica desse tribunal no valor de 14.280 por atos praticados com grave infringência à norma legal em virtude da prática D atos que resultaram em provimento de cargo, admissão, contratação de pessoal quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie B. Contratação de horas extras fora das hipóteses excepcionais legalmente admitidas quando o limite máximo permitido para a despesa com o pessoal já estava ultrapassado e 3. E esse aqui é o ponto que devemos observar fixar o prazo de 90 dias a partir da notificação deste para que a origem promova o saneamento das irregularidades constatadas no presente feito de tudo dando ciência a este tribunal e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos fecha aspas Bom, a decisão exarada através do acórdão acima demonstra que o gestor praticou uma série de atos que contrariam as regras impostas pela lei de responsabilidade fiscal dando origem à imputação de multa e à notificação para comprovar perante o Tribunal de Contas no prazo de 90 dias o saneamento das irregularidades constatadas naquele feito conforme item 3 acima destacado Aberto o processo para apuração de responsabilidade para fim de verificação do cumprimento das medidas saneadoras das irregularidades catalogadas o gestor nada acrescentou os autos razão pela qual a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 a medida que se impõe pois está diretamente ligada ao fato gerador descumprir a determinação do tribunal então aqui já é uma outra questão já não é mais aquela multa por conta de ter ultrapassado o limite e praticar algumas condutas vedadas pois bem, analisado o feito o Tribunal de Contas se posicionou através do acordo número 10.551 da seguinte forma aspas por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro um, pelo arquivamento do presente feito em face do gestor já ter sido multado quando foi analisada a prestação de contas do exercício em análise então essa multa na verdade ela não tem nenhuma relação com essa outra que eu acabei de falar bom vencido o conselheiro relator que votou por observar que o gestor não apresentou nenhum documento que comprovasse o cumprimento do item 3 como eu falei aqui do acordo número 9.176 descumprindo a determinação desta corte de contas e em face disso aplicar-lhe a multa no valor de 3.570 reais com fulcro no inciso 4 do artigo 89 da lei 38 barra 93 pelo não atendimento no prazo fixado sem causa justificada a diligência do relator ou a decisão do tribunal e notificar o senhor José Raimundo de Sousa Silva prefeito à época sobre a obrigação de comprovar perante esta corte de contas o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa que lhe foi combinada tudo nos termos do artigo 58 inciso 3 alineado à lei complementar estadual número 38 barra 93 fecha aspas ocorre que a multa aplicada ao gestor mencionada no voto vencedor teve como fato geradora a prática de atos de contratações e admissões de pessoal com infringência norma legal que não é objeto destes atos vez que estava contida no item 2 do acordo número 9.176 barra 2015 conforme se depreende no áudio da sessão plenária realizada em 9 de novembro de 2017 de fato o presente processo foi aberto para apurar o item 3 do referido acórdão o qual fixou prazo para que a origem demonstrasse em 90 dias o saneamento das irregularidades o que não foi feito por conseguinte a multa prevista por descumprimento da determinação do tribunal de contas e não por ter realizado contratações contrárias ao que determina a LRF portanto trata-se de multas distintas com diferentes fatos geradores o fundamento utilizado na decisão de dispensar a multa não está relacionado com o conteúdo do item 3 do acordo 9.176 barra 2015 acrescentes que esta também foi a interpretação adotada pelo conselheiro José Augusto Araújo de Faria relator do processo que deu origem ao presente recurso que entendeu pela aplicação da multa em razão do gestor não ter demonstrado saneamento das irregularidades conforme determinação do tribunal de contas tanto é assim que a previsão legal que ampara a condenação a multa se distingue a infração a norma legal está prevista no artigo 89 inciso 2 enquanto que o não atendimento a decisão do tribunal está no inciso 4 do mesmo artigo da lei complementar estadual número 38 barra 93 cabe ainda ressaltar que a decisão que determinou o senhor José Raimundo de Souza da Silva o saneamento das irregularidades no prazo de 90 dias transitou em julgado no dia 17 de setembro de 2015 conforme certidão no verso da folha 4 posteriormente em fevereiro de 2016 foi feita a remessa dos autos para a segunda inspetoria a fim de se verificar o cumprimento do acordo número 9176 emitido por este tribunal ainda no seu período de gestão no município de Sena Madureira não havendo portanto motivo plausível para o descumprimento de parte do acordo acima citado ante o exposto este ministério público de contas requer o conhecimento deste recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito o seu provimento para fim de reformar a decisão com o objetivo de imputar a multa sanção ao senhor José Raimundo de Souza da Silva nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão do descumprimento do item 3 do acordo número 9176 barra 2015 esse é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado obrigado excelência nessa situação é bom nós colocarmos que hoje nós não fazemos esses processos de inspeção para verificação da existência de atos nulos este primeiro primeiro processo é de 2014 em função daquela época em que havia dificuldades de transmissão de dados pelos sistemas os sistemas não estavam fechados então quando foi em 2014 se resolveu operar para trás então foram abertos os processos de inspeção e hoje como nós fazemos hoje nós fazemos através da análise dos RGFs então naquele tempo foi feita uma inspeção para limpar para trás e depois a análise RGF no RGF nós damos uma multa a cada quatro meses de 14.280 e esse processo original foi exatamente porque para trás nós não estávamos fazendo isso quando nós fizemos isso e foi apurado que tinha problemas aplicamos a multa de 14.280 e mandamos tornar nulos os atos que haviam feito isso mas nos relatórios e isso não foi feito mas nos relatórios como não houve o ajuste em todos eles nós passamos a aplicar a multa de 14.280 a cada quatro meses então foi em função disso que a época não foi pedido na decisão que está sendo recorrida a aplicação de multa dos 3.570 porque a partir desse processo de inspiração nós passamos a aplicar multas quadrimestrais tanto que hoje o não cumprimento além de responsabilidade fiscal na despesa de pessoal dá multa de 60 mil reais ao ano para o gestor ele pega três multas em três RGFs e mais uma na prestação de contas e foi em função disso então que naquela decisão não foi aplicada a multa de 3.570 então nesse sentido acato o recurso próprio tempestivo condivido e respeito e a data vênia já pedida o novo parque para negar o provimento pois já foi multado em 14.280 e depois ele não tinha anulidade não fez anulação de atos podia ter feito até não aqueles mas outros mas aí foi aplicado multa de 14 mil nos RGFs seguintes então acato o recurso ser próprio tempestivo e no mérito no meu voto eu nego o provimento é como voto em votação conselheiro José Augusto o voto voto é relator microfone muito obrigado eu fui o relator e perdi meu voto eu voto conselheiro eu mantenho a mesma decisão anterior da sugestão é próprio tempestivo e aplico continuo com o mesmo voto que eu tinha de 3.500 fração da multa anterior continuo com o mesmo voto anterior multa de 3.500 3.500 conselheiro conselheiro antônio cristóvão acompanha o relator conselheiro ronald polanco acompanha o relator conselheiro do siné benício senhor presidente eu vou acompanhar o voto do conselheiro José Augusto porque especificamente eu estou entendendo o que o conselheiro antônio malheiro falou que ele pegou a multa de 14 mas essa aqui é uma decisão que o pleno tem tomado e aí nós não podemos aplicar para um e não aplicar para o outro então aqui é descumprimento de decisão do pleno e a multa é 3.570 porque aí você aplica para um e não aplica para o outro não aqui as multas que o conselheiro malheiro faz referência dizem respeito a outros descumprimentos nesse processo aqui específico a multa é 3.570 por descumprimento do item do acórdão que foi aqui do pleno então nesse sentido eu conheço do recurso e dou provimento acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheira Maria de Jesus eu acompanho o conselheiro José Augusto pela aplicação da multa no valor de 3.570 reais acompanho empate pelo visto eu vou votar com o conselheiro José Augusto decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do novo conselheiro José Augusto passamos ao processo 24.656 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigada excelência trata este processo de um recurso de reconsideração decisão contida no acordo 1719 de 2017 da segunda câmara exarada nos autos do processo 23.723 que é por responsabilidade gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCR 97 da prefeitura municipal de Porto Acre referente ao encaminhamento ao licor de licitações compras no ano de 2017 ocorre que por falha de instrução foi apenado pelo não envio o prefeito municipal de Porto Acre corretamente e o senhor José Costa Carvalho devidamente individamente registrado porque o senhor José de Costa Carvalho ele na realidade é de Porto Valter não de Porto Acre então com toda razão mesmo recorre agora aqui em função desta incorreção na instrução eu sussinto o relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor José Costa de Carvalho em desfavor da decisão proferida no acordo número 1719 barra 2017 da segunda câmara que lhe aplicou multa no valor de 3.570 reais em face da ausência de envio da documentação referente a licitações realizadas compras diretas e por dispensa de licitação e contratos firmados pela Prefeitura de Porto Acre no exercício de 2017 ao portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre o LICOM o recorrente sustenta que não responde como pregoeiro de Porto Acre nem como presidente da comissão permanente de licitação daquele município e sim como pregoeiro de Porto Valter assevera que em nenhum momento foi funcionário da Prefeitura de Porto Acre e que responde como secretário de planejamento e pregoeiro do município de Porto Valter motivos pelos quais requer a reforma do acordo do recorrido no relatório de análise técnica o relatório de análise técnica acatou os argumentos apresentados pela defesa sugerindo conhecimento e provimento do recurso o feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 9 de outubro de 2018 o presente recurso é tempestivo conforme a certidão de folha 8 e foi interposto por parte legítima portanto merece ser conhecido quanto ao mérito verifica-se de fato que o senhor José Costa de Carvalho não é pregoeiro nem presidente da comissão permanente de licitação da prefeitura de Porto Agra na verdade ele foi nomeado como secretário municipal de planejamento e membro da comissão permanente de licitação da prefeitura de Porto Valter conforme se depreende dos documentos de folhas 4 e 16 diante disso constata-se que houve um equívoco por parte desse tribunal que acabou atribuindo a responsabilidade ao senhor José Costa de Carvalho pelo não envio da documentação referente a licitações realizadas compras diretas por dispensa de licitação ao portal de licitações o LICOM quando na verdade a responsabilidade deveria recair sobre a senhora Janaína Santos da Silva pregoeiro oficial e diretora de compras e licitações daquele município ante os postos este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo provimento no sentido de reformar o acordo recorrido com vistas a excluir a multa aplicada ao senhor José Costa de Carvalho por fim sugere-se que seja autuado o processo autônomo para apurar a conduta da senhora Janaína Santos da Silva pregoeiro oficial do município de Porto Acre em razão do descumprimento da resolução TCE número 97 barra 2015 referente ao exercício de 2017 é o pronunciamento a palavra do novo conselheiro relator para proferir seu voto obrigado excelência nessa mesma linha excelência agora a instrução do recurso aponta que realmente cabe razão ao senhor José Costa de Carvalho por ser o pregoeiro de Porto Valter não de Porto Acre confirma que o pregoeiro de Porto Acre é a senhora Jaína Santos da Silva mas no acordo recorrido foi aplicado multa também ao prefeito e ao entendimento desta corte de que após atendidas as situações no caso do licor dentro de um determinado prazo e acredito que este estava dentro dessa situação que seria retirada a multa então nesse sentido deixo de pedir agora a penalidade para a pregoeira agora de vedamento correta porque a ideia de que isso surta efeito vai ter sucesso já com a punição feita ao prefeito e assim sendo então voto por se acatar o recurso e dar de provimento parcial reformando o acordo 1719 da segunda câmara excluindo a multa do senhor José da Costa de Carvalho por ser efetivamente pregoeiro de Porto Valter e não de Porto Acre após pelo arquivamento e como voto senhora em votação conselheiro José Augusto cumpri o voto conselheiro Antônio Cristiano Relatóvão conselheiro Ronald Palanco acompanho o voto conselheira do senhor Benício conselheira Maria de Jesus com relator senhora decisão decidiu-se a unanimidade no sistema do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.700 continua como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigada excelência trata agora o presente processo de um pedido de revisão com pedido de liminar apresentado pelo senhor Edivaldo Soares Magalhães ex-secretário de Estado da Sedens em face do acórdão 10.437 do plenário exarado nos autos do processo 19.093 em síntese naquele acórdão foi pedido a devolução de dinheiro em face de um convênio entre a Sedens e a Central de Cooperativas de Produção dos Moveleiros e Marceneiros do Estado do Acre o NIMAC na defesa daquele processo o gestor alega que fez todas as diligências no sentido de fazer a cobrança dos valores que haviam sido pagos e que depois não haviam sido feitos as devidas prestações de contas e não havia sido feita a correção com relação aos recursos pagos para a Previdência em seu recurso o recorrente juntou os comprovantes mas depois agora no recurso o recorrente juntou os comprovantes dos recolhimentos dos encargos previdenciários feitos agora pela pela cooperativa e que estava ausente na prestação de contas inicial e dos demais valores pendentes relativos aos convênios 02 e 06 juntou o comprovante de pagamento a que foi condenado de multa estabelecido no Acordo 10.437 todos os valores foram pagos agora requer o recorrente o reconhecimento da regularidade e a emissão de certidão de quitação e de regularidade das contas as folhas 77 a 79 foi exarada a decisão eliminada e terminada da Secretaria das Sessões em missão de certidão destinada a comprovar perante a justiça eleitoral a regularidade quanto a este pagamento do senhor Edivaldo Soares Magalhães em relação àquele acordo visto ter sido verificado o pagamento dos débitos relacionados no acordo ao recorrido a DAFA apresentou relatório técnico as folhas 89 a 93 opinando pelo provimento do recurso e com fundamento no artigo 52 da lei cumprimentar 38 barra 93 considerando regulares com ressalva as contas do recorrente o doutor para que se manifestou as folhas 97 a 98 através do ilustre procurador Ana Helena de Azevedo Lima o gestor apresentou petição com documentos das folhas 105 a 120 a DAFA emitiu o relatório cumprimentar as folhas 122 a 127 onde mantém o reconhecimento de que o débito havia sido quitado mas opinando agora pela irregularidade o doutor Parque se pronuncia novamente é o sucinto relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento após o pronunciamento de folhas 97 e 98 o processo foi incluído na pauta de julgamento da sessão plenária do dia 20 de setembro de 2018 e retirado no mesmo dia no mesmo dia pedido do nobre conselheiro relator determinou a juntada e análise de nova documentação apresentada pela defesa a análise complementar constatou que a nova defesa apresentada não ensejou mudança na situação fática anteriormente relatada opinando pelo conhecimento do recurso e no mérito pela reforma do julgado para lhe retirar os itens B e C mantendo-se o item A pelos seus próprios fundamentos sugeriu ainda dar conhecimento dos indícios de ocorrência da conduta prevista no artigo 297 do Código Penal ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias o feito foi novamente encaminhado a este Ministério Público de Contas em 9 de outubro de 2018 verifica-se que os documentos carreados aos autos são similares aos já apresentados e analisados anteriormente valendo destacar que eles não são capazes de modificar o entendimento já exarado pelo contrário eles só reforçam a decisão guerreada que não merece qualquer alteração pois o pagamento do débito por parte do fiscal do contrato não ilide a falta de documentos hábeis para comprovar os gastos com os recursos do convênio bem como o termo de responsabilidade firmado entre os convenentes e a apresentação extemporânea das guias demonstram a falta de acompanhamento dos termos firmados no entanto os documentos juntados ao feito servem como já ressaltado para comprovar a execução da decisão do tribunal de contas valendo para expedição da quitação pelo pagamento do débito imputado e apresentação das cautelas devidas quanto ao encaminhamento do feito ao ministério público estadual por divergências entre termos de compromisso salvo melhor juízo são termos distintos ante o exposto este ministério público de contas mantém o pronunciamento anterior e opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pela manutenção da decisão guerreada por seus próprios fundamentos é o pronunciamento palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência excelência esse tribunal tem decidido acolhendo o entendimento do TCU de que pagamento após a condenação não gera regularidade das contas pacífico mas este plenário também tem entendido que a ação contundente para reposição ao erário do dano causado por conveniado e nós temos inclusive aceito apenas a ação judicial de cobrança torna a conta regular então são dois pontos pacificados aqui no pleno primeiro que a condenação conforme mostrado pelo doutor Parque a execução o cumprimento do pagamento após a condenação não retira a irregularidade da conta e também que a ação contundente para reverter o recurso de dano erário mesmo que não concretizada a reposição mas se comprovada a ação de cobrança e nós temos aceitado isso apenas a ação judicial ela já torna a conta regular com a reação isso já está firmado aqui neste pleno nesta situação o que ocorreu o gestor demonstra a ação de cobrança não através de ação judicial isso na primeira ação dele só a cobrança administrativa que não resultou efeito se esta cobrança administrativa tivesse sido feita de forma judicial ele já teria recebido uma regularidade lá na primeira parte do primeiro julgamento muito bem então o primeiro julgamento foi dado como irregular corretamente porque a ação de cobrança foi apenas administrativa então quando é administrativa ele corre o risco de que isso não se concretize por isso o tribunal não deposita nele a crença de que realmente isso vai ter efetivado no entanto a diligência continuou e aí o gestor consegue provar que esta ação administrativa deu resultado então o condenado da cooperativa não este foi porque pagou após a condenação mas o gestor mostra que a ação dele deu resultado e aqui é a diferença e o limiar nesta decisão e por isso eu até entendo porque é que a DAFO primeiro pede a regularidade com ressalvas e depois em função deste pequeno detalhe pede a regularidade e só por isso não pede mais devolução tanto que a sugestão é que seja retirado o item B e C do acordo e mantido o item A da irregularidade e qual é o nosso voto que se receba o pedido de revisão também que se exclui o item B e C do acordo que é o do pedido de devolução que o dinheiro agora já está devolvido mas com relação ao item A da classificação alterar em parte o item A do acordo 10.437 considerando regulares com ressalvas as prestações de contas dos convênios para o gestor porque agora a ação dele administrativa deu efeito e mantendo a irregularidade para o conveniado visto que ele só fez o cumprimento após a decisão deste tribunal é como voto se aposta pelo arquivamento é como voto em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o raciocínio do relator conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu acompanho o relator inclusive nesse processo o pagamento dos encargos é de uma outra empresa e ele teve que que é uma cooperativa teve que bancar os encargos os encargos que é juro e multa mas também encargos para poder quitar a dívida e por não ter acompanhado os os convênios e tinha parte desses encargos verificando os autos já prescrito e o contador errou ele pagou a mais ou seja como pagou para a previdência o sistema como é que é o regime geral a devolução não teve de novo para ele mas havia uma prescrição já após cinco anos mas o conselheiro relator reconhece que realmente foi feita a quitação e eu acompanho e parabéns pela pela posição da casa em observar esses pontos todos agora todas as vezes que existe situações como essa inclusive a semana passada nós votamos um processo da prefeitura de Taralacá e a área técnica e nós não levantamos os encargos sociais que foram pagos pela gestão a posterior daquele do período que nós votamos aqui 2010 2014 acho houve uma ausência de pagamento de encargos sociais previdenciários e trabalhista que a administração a posterior pagou e nós não fizemos a devida apuração aqui foi apurado e ele pagou então nós temos que ter observar todos os critérios eu já tenho alertado essas situações se é para tratar uma gestão de um olhar e a outra não se trata com o mesmo olhar nós estamos sendo um pouco imprudentes na forma de enxergar as contas públicas então aqui neste caso ele pagou mais foi responsabilizado por não ter acompanhado todos os processos de um convênio e nós temos que fazer agora acompanhamento e alertar aliás e temos que alertar todas as vezes que tiver encontros com os gestores de que encargos trabalhistas e previdenciários eles têm que cuidar eu já cheguei eu digo para todos os prefeitos deixe de pagar a folha de pagamento mas não deixe de pagar os encargos porque aí é responsabilidade sua sua os encargos trabalhistas e previdenciários não serão não serão bancados pelas contas do da administração esse é um caso típico que nós devemos tomar muito em consideração e eu parabenizo aqui a casa e o nobre relator pela pelo voto conselheiro do senhor benício conselheira maria de jesus acompanhe o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.396 continua como relator conselheiro antônio jorge malheira que conceda a palavra obrigado excelência este processo é também um pedido de revisão do doutor parque junto a este tribunal de contas de decisão contida no acordo 10.203 do plenário deste tribunal exalado nos autos do processo 14.864 que era um recurso de reconstrução da câmara municipal de cruzeiro do sul e ali por falha e incorreção na redação do acordo a multa de 10% em cima do valor a devolver de 220 a multa do valor é 2.249 reais a multa de 224 reais e 90 centavos foi escrito no acordo que ele estava no artigo 89 e no 88 e que seria dirigido ao estado e não ao município doutor parque percebe esta incorreção e então apresenta corretamente este pedido de revisão é o sucinto relatório excelência uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento acho que já está bem claro pelo que relatou o conselheiro acho que pode ir direto ao voto a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto excelência então nessa linha dando razão ao doutor parque inclusive mostrando como está atento nesses detalhes da redação voto por receber o recurso e pela revisão parcial do acordo 10.023 letra D alterando a multa para o o arrasoado da multa para o artigo 88 cuja execução será do município no valor de 224 reais e 90 centavos é como voto em votação conselheiro José Augusto acompanhe excelência conselheiro conselheiro ronald polanque conselheiro antel cristal perdão acompanhe o relator novo presidente conselheiro ronald polanque acompanhe o voto comselheiro ronaldol senhora Maria de Jesus acompanhe o relator decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator ausente temporariamente no plenário a nobre conselheira Dulce Neb e Níria de Araújo passamos ao processo 24.612 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigado excelência este é um embargo de declaração decisão contida no acordo 10.695 do plenário exarado nos votos do processo 16.993 de 2013 que era análise de contrato administrativo 192 firmado entre a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu e a Assessoria e Produções Artísticas Limitada objetivando a contratação direta por inexigibilidade de licitação do artista Péricles Aparecido Fonseca de Farias conforme processo administrativo 0032 443 Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu aponta o embargo que o acórdão 10.695 não teria ficado claro com relação às justificativas que levaram a esta situação na realidade é um embargo que pretende de repente uma ação recisória mas na realidade já havia sido decidido pela irregularidade da contratação contrariando jurisprudência do TCE e de parecer da Procuradoria Geral do Estado que disse para a Fundação não fazer essa contratação sem licitação conforme já havia sido decidido por esta Corte o parecer da PGE corrobora aquele acórdão pede a devolução de 81 mil reais mais a multa de 10% em função dos valores distorcidos apurados e majorados aplica ainda uma multa de 14.280 por não ter sido feito processo licitatório orientado pela PGE e pelo Tribunal então esse é o sucinto relatório senhora palavra no Ministério Público para o seu pronunciamento é trata-se de embargo de declaração opostos pela senhora Frances Mary Alves de Lima através de advogado constituído contra o acordo 10.695 barra 2018 do plenário que considerou irregular a contratação de artista contrária à jurisprudência desta Corte sobre o assunto e a orientação específica da Procuradoria Geral do Estado mediante devolução de 81 mil reais mas a multa acessória de 10% a falta de prestação de contas e ainda a multa sanção de 14.280 reais a terceira inspetoria concebeu a admissibilidade do recurso e seu provimento parcial apenas para que o novo acordo esclareça a irregularidade constatada com efeito embora esteja íncita no acordo recorrido a inadequação do caso ao entendimento dos acordos números 7.311 e 7.324 bem como a opinião vinculante emitida pela advocacia do Estado pode-se vislumbrar a título de necessário formalismo carência de motivação no julgado por outro lado também se pode emprestar ao recurso o efeito de extinguir a multa sanção aplicada à vista da incidência da prescrição quinquenal isto posto sugerimos o conhecimento da medida e seu provimento parcial para a correção dos referidos aspectos é o pronunciamento palavra novo relator para proferir o seu voto Obrigado excelência neste voto na realidade nós não éramos os relatores mas sim quem prolatou o voto vencedor e por isso os embargos de declaração nos foram distribuídos e o voto do relator até estava numa outra linha talvez isso tenha colocado alguma dificuldade então é interessante até fazer o adendo na parte do acordo para que fique devidamente explicado então vamos voto pelo conhecimento dos embargos e correção do item 1 para clarear a redação acrescentando a ele que a punição e a irregularidade se deve em função em face da mesma ter sido realizada sem o devido processo listatório dos obedecendos de tambos e a jurisprudência deste tribunal e do parecer da PGE e condena o erário por preço majorado após pelo arquivamento e com o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheiro Ronald de Polanco com o voto conselheira do Sinéa Benício com o relator conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidiu-se por unanimidade os termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.756 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra excelência este é um processo que apurou uma pequena lambança que é o seguinte a prefeitura municipal de Brasília não tem pregoeiro aí sonda alguém em Rio Branco acha alguém resolve contratá-lo para fazer seus pregões não apura que ele é servidor se apura percebe que ele está de licença e realmente ele estava de licença faz uma licitação contrata ele por serviço prestado para ser pregoeiro em Brasília durante os meses que ele está de licença prêmio então aqui houve licitação houve concorrência a instrução não fala em superfaturamento apenas nessa lembrança depois quando se vai ver ele é servidor também do Estado apenas está em licença prêmio está como prefeito em Brasília está como pregoeiro em Brasília nesse seu período então essa foi a lembrança foi apurada foi verificada esta contratação foi ouvida a SGA e aqui a SGA eu entendo que é quem menos tem culpa porque ela não consegue vigiar o servidor que está em licença prêmio se houve a prefeitura se houve o pregoeiro se aqui tem alguém culpado é o próprio servidor que acaba ficando dos dois lados então é o sucinto relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar supostas irregularidades em processo licitatório realizado pela Prefeitura de Brasília cujo objeto era a seleção e contratação de pessoa física para exercício da função de pregoeiro municipal conforme apurou o grupo de trabalho do Lincoln desta corte de contas o senhor Messias Artur Antunes Alves de Souza participou e foi declarado vencedor do certame realizado em 9 de março de 2017 conforme termo de adjudicação e homologação de 9 de março daquele ano no entanto já se encontrava cadastrado no sistema Alicom como pregoeiro municipal de Brasileia desde o dia 30 de janeiro de 2017 o que impossibilitaria sua participação na licitação além disso constatou-se que o senhor Messias é servidor efetivo da Secretaria de Gestão Administrativa do Estado do Acre sendo-lhe vedado em princípio exercer outra função pública remunerada em sede de análise técnica preliminar em sede de análise técnica preliminar a 4ª Inspetoria verificou que o servidor estadual foi contratado temporariamente pela Prefeitura Municipal de Brasileia para o exercício da função de pregoeiro em 4 de janeiro de 2017 tendo sido nomeado para a função de pregoeiro presidente da CPL no dia 6 de janeiro daquele ano em 24 de fevereiro de 2017 a Prefeitura Municipal desconstituiu a CPL presidida provisoriamente pelo servidor e instituiu comissão provisória de licitação conforme decreto número 009 de 23 de fevereiro de 2017 que revogou o decreto número 002 em 9 de março em 9 de março de 2017 o servidor participou e foi declarado vencedor em processo licitatório cujo objeto era justamente a contratação de pregoeiro função para a qual foi efetivamente nomeado no dia 15 de março com base no decreto número 10 barra 2017 apurou-se ademais que durante o período de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2017 os servidores estevem em gozo de licença-prêmio relativamente ao vínculo funcional com o Estado do Acre as gestoras responsáveis pela Prefeitura de Brasileia e pela Secretaria de Gestão Administrativa do Estado do Acre foram citadas e notificadas para se manifestarem a senhora secretária da SGA manifestou-se aduzindo em síntese que não tinha conhecimento da situação verificada uma vez que por ocasião dos fatos apurados o servidor estadual se encontrava cedido à Secretaria de Estado de Comunicação e lotado na Rádio Aldeia FM no município de Brasileia além disso foi juntada aos autos a portaria SGA número 270 de 2 de maio de 2012 segundo a qual o servidor deveria prestar serviços ao Estado do Acre em regime de 40 horas semanais percebendo para tanto o acréscimo pecuniário devido por sua vez a Prefeita Municipal de Brasileia manifestou-se intempestivamente por meio de advogado aduzindo em síntese que não houve infringência à lei de licitações uma vez que o servidor não mantinha vínculo funcional com a Prefeitura Municipal de Brasileia e portanto não estaria impedido de participar de processo licitatório municipal que a contratação de pregoeiro foi motivada pela ausência de pessoal qualificado na área de licitações e contratos nos quadros funcionais do município que não houve qualquer prejuízo ao horário público já que o servidor contratado possuía a qualificação necessária para o exercício da função e que prestou os serviços contratados principalmente durante períodos de afastamento do cargo efetivo estadual do qual é titular e que não obstante havia compatibilidade de horários para o exercício cumulativo das funções uma vez que o servidor exercia suas atribuições como servidor estadual somente no período da tarde conforme declaração do coordenador da rádio e tv ao day e fm de brasileira notificado o servidor manifestou se por meio de advogado argumentando em síntese que não era servidor municipal e portanto não estava sujeito a vedação de participação no certame prevista no artigo 9º inciso 3 e parágrafo 3º da lei de licitações que o vínculo que manteve com a prefeitura municipal para prestação de serviços como pregoeiro municipal foi de natureza exclusivamente privada entre aspas decorrente de contrato não constituindo exercício de função emprego público ou cargo em comissão que os valores que percebeu pela prestação de serviços foram decorrentes de contrato administrativo pagos mediante nota de empenho e não constituíram propriamente remuneração inserida em folha de pagamento que não participou de qualquer forma na elaboração do projeto básico ou termo de referência objeto do convite 01-2016 por fim há dois que não houve dano a erário público razão pela qual não seria cabível qualquer responsabilização da análise dos autos observa-se com efeito que o servidor titular do cargo público estadual prestou serviço à prefeitura de Brasileia na função de pregoeiro e presidente da CPL do município conforme documentação trazida aos autos a função de pregoeiro está prevista na legislação federal que institui e regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão e deve ser exercida nos termos da legislação aplicável por servidor do órgão ou entidade promotora da licitação nesse sentido dispõe o artigo terceiro inciso 4 parágrafo 1º da lei federal número 10.520 barra 2002 regra reproduzida no artigo 8º inciso 3 a linha D do decreto número 3.555 barra 2000 e artigo 10 do decreto número 5.450 barra 2005 o artigo terceiro diz o seguinte a fase preparatória do pregão observará o seguinte no inciso 4 autoridade competente designará dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação o pregoeiro e respectiva equipe de apoio cuja atribuição inclui dentre outras o recebimento das propostas e lances a análise de sua aceitabilidade e sua classificação bem como habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor parágrafo 1º a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento bom desse modo observa-se que o pregoeiro bem como os integrantes da equipe de apoio devem ser servidores efetivos ou empregados do órgão ou entidade promotora da licitação especialmente designados para o exercício de tal função a exigência legal portanto tem o objetivo de assegurar que tais funções de especial relevância para a administração pública considerando-se a importância do processo de licitação para garantia do atendimento do interesse público na contratação mais vantajosa para a administração sejam exercidas por profissionais que já sejam titulares de vínculos funcionais com o poder público e que gozem da confiança da autoridade competente com efeito o gestor designará o servidor mais capacitado que reúna as qualificações necessárias para o exercício da função de pregoeiro o uso do termo entre aspas designará pressupõe escolha discricionária da autoridade nesse caso a nomeação poderá se dar por ato administrativo regular e o pregoeiro poderá ou não ser remunerado conforme regulamento específico não obstante existindo pessoal qualificado no âmbito do quadro funcional do órgão licitante a autoridade competente poderá designar para o exercício da função pessoa estranha ao quadro funcional da respectiva administração pública nesse sentido aliás tem entendido a igreja tribunal de contas da união e aqui tem um pequeno tem uma transcrição aqui de uma decisão a esse respeito bom a regra portanto é a designação de pregoeiro dentre os servidores ou empregados do órgão ou entidade promotora da licitação que possui uma qualificação específica para a função não havendo quem preencha os requisitos admite-se a designação de pessoa externa aos quadros funcionais do respectivo ente tratando-se de permissivo excepcional à regra geral tal escolha deve ser adequadamente motivada porém considerando-se que a função de pregoeiro pressupõe a existência de relação de confiança tendo em vista o interesse público tutelado pela norma que institui a obrigatoriedade do processo de licitação e considerando-se as responsabilidades legalmente imputadas aos agentes públicos responsáveis por sua execução a designação de pregoeiro estabelecida pela legislação aplicável não nos parece compatível com a contratação realizada por meio de processo licitatório específico com efeito ordenamento jurídico pátrio prevê instrumento específico para investidura de pessoa estranha aos quadros funcionais da administração pública para o exercício de função pública caracterizada pelo liame da confiança tratar-se do denominado cargo em comissão nesse sentido aliás ensina a doutrina que o legislador ao exigir que o pregoeiro seja servidor quis proibir apenas que terceirizados que não possuem vínculo direto com o órgão ou entidade promotora que da licitação exerçam a função desse modo a função de pregoeiro em nosso entender não pode ser exercida com fundamento em contrato administrativo de natureza exclusivamente privada como diz o defendente sob pena de violação do disposto no artigo terceiro inciso quatro e parágrafo primeiro da lei federal número 10.520 barra 2002 combinado com o artigo oitavo inciso 3 alínea d do decreto número 3.555 barra 2000 e artigo 10 do decreto número 5.450 barra 2005 assim o é porque o pregoeiro é agente público exerce efetivamente função pública e ainda que não seja titular do cargo emprego público é legalmente equiparado a servidor público nos termos do artigo 84 da lei federal número 8666 barra 93 ademais cumpre observar que conforme a severa prefeita municipal de Brasileia a fim de promover a resolução da situação de causa administrativa em que teria recebido a gestão municipal uma das medidas adotadas foi a contratação do senhor Messias para a função de pregoeiro municipal uma vez que além de reunir excelentes referências como pessoa prova também era especialista na era de licitações especialidade urgentemente demandada pela prefeitura naquele momento ora se o objetivo era a designação específica do senhor Messias para o exercício da função de pregoeiro motivada por sua qualificação e experiência em licitações públicas e pela confiança em si depositada pela gestão municipal não nos parece adequada a realização de processo licitatório com o objeto declarado de contratar pessoa para o exercício da função de pregoeiro especialmente porque não haveria como garantir que o senhor Messias seria o vencedor do certame pressupondo-se que o processo tenha sido realizado em conformidade com a legislação aplicável além disso conforme se depreende da manifestação do servidor implicado o exercício da função de pregoeiro não se deu por meio de nomeação para o cargo em comissão porque não existiria tal cargo no quadro funcional da municipalidade sendo esse o caso e considerando-se que o pregoeiro contratado era titular de cargo efetivo na estrutura funcional do governo do estado do Acre forçoso reconhecer a existência e disponibilidade de outros instrumentos legais para a realização da designação pretendida como a solicitação de sessão do servidor por exemplo nesse particular portanto restou demonstrado que o servidor titular de cargo público estadual foi remunerado pelo exercício de outra função pública no âmbito do município de Brasileia sendo assim resta caracterizado o exercício irregular da função pública posto que em desconformidade com o disposto no artigo 37 inciso 16 da constituição federal com efeito cargo público estadual ocupado pelo servidor técnico em gestão pública não permite acumulação remunerada com nenhum outro cargo emprego ou função pública considerando-se que não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais prevista no dispositivo constitucional por outro lado sendo titular de cargo público estadual cumpre perquirir-se se ao participar do processo licitatório oferecendo a prestação pessoal de serviços mediante remuneração o servidor não incorreu infração funcional eventualmente prevista no respectivo estatuto funcional ou em regulamento ético ou outro ato normativo ou regulamentar aplicável antes exposto este ministério público de contas opina pelo reconhecimento da irregularidade consistente na contratação mediante contrato celebrado no âmbito de processo licitatório do senhor Messias Arthur Antunes Alves de Souza servidor público estadual para prestação de serviços à prefeitura municipal de Brasileia como pregoeiro presidente da CPL em afronto ao disposto do artigo 3º inciso 4 da lei federal número 10.520 barra 2002 opina-se dessa forma pela responsabilização da gestora municipal senhora Fernanda de Souza sem César e pela aplicação de multa em seu desfavor com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em valor a ser dosado por esta igreja corte de contas ademais opina-se pela notificação da gestora da secretaria de estado de gestão administrativa para que promova em prazo assinalado a instauração de um processo específico para apuração de responsabilidade do servidor por eventual infração funcional por fim sugere-se encaminhamento do apurado do ministério público estadual para conhecimento em providências que entender necessárias é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Excelência nessa mesma linha então bem relatado pelo doutor bem exposto pelo doutor Paquet o servidor senhor Messias Arthur Antônio Alves de Souza pertencente ao quadro SGA estava à disposição da secretaria de comunicação vai prestar serviço em brasileira entra de licença participa de uma licitação vira pregoeiro mas ele é o pivô aqui nesse miolo há uma incorreção na forma de contratação não há nos autos nenhum dano colocado ao horário mas há uma imperfeição e em tudo quem faz maior alambança apesar da contratação incorreta é o próprio servidor que se presta esse papel então nessa linha voto pela notificação da prefeita municipal para não efetivar esse tipo de contratação para nomeação de pregoeiro devendo este ser servidor do quadro servidor da prefeitura ele lembra que logo em seguida ele já foi afastado então a situação foi temporal dentro desse período por sorte eu acredito dentro desse período da licença pré mas isso tem que ser verificado então nesse sentido agora nessa outra parte acompanho o doutor parquê pela notificação do gestor da SGA para instauração no prazo de 90 dias de processo específico de apuração de responsabilidade do servidor e verificação de pagamento agora nós temos que ter certeza disso em folha de serviço não prestado ou não descontado em caso de ausência por ventura ocorrido após pelo arquivamento dos autos é como voto senhora como é que é se ele porque ele estava lá e há uma menção na instrução de que ele estava na licença prêmio então isso tem que ser primeiro tem que se perguntar para ele o que ocorreu e depois verificar se realmente ele estava em licença prêmio senão ele recebeu acabou recebendo em dois lugares e aí ele teria que devolver em votação conselheiro José Augusto superpondorado isso conselheiro Antão Cristóvão acompanha o relator conselheiro Ronald Palanco acompanha o senhor presidente conselheira Dulcine Benício só uma dúvida a gestora recebeu a multa? a gestora não não apliquei multa à gestora vou acompanhar o conselheiro relator mas vou aplicar a multa viu o senhor presidente de 3.570 na prefeita e essa multa deverá ser recolhida no prazo de 30 dias aos cofres públicos conselheiro Maria de Jesus acompanha o relator excelência decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator divergindo a nobre conselheira Dulcine Benício que aplicou também a multa de 3.370 reais passamos ao processo 24.564 continua como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Corrêa perdão Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra obrigado excelência quanto a honra eu gostaria de votar o processo em que eu me ausentei para atender uma demanda de um tribunal local mas eu acompanhei o processo e eu gostaria de registrar o meu voto no processo do processo 24.396 senhor presidente eu voto com o conselheiro relator é o processo número 7 da pauta Secretaria das Sessões anota por favor o voto da nobre conselheira Dulcine Benício de Araújo que estava ausente naquele momento no pleno está dando o voto dela passamos ao processo então 24.564 com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência é o processo de inspeção realizado na Prefeitura Municipal de Jordão quanto ao cumprimento do artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal que foi alterado pela lei 131 lei da transparência a DAFO instruiu o processo manifesta que estão ausentes das publicações relativas ao plano plurianual lei de diretrizes orçamentárias lei anual prestações de contas pareceres relatórios dos últimos 5 exercícios não constam lá o gestor foi citado mas não apresentou qualquer manifestação o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça o relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento esse processo ele já é bastante conhecido com relação ao cumprimento da lei da transparência e nesse caso aqui também não houve o cumprimento da lei federal 131 barra 2009 razão pela qual da mesma forma que temos pedido nos outros processos pedimos aqui a aplicação da multa ao gestor com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto excelência nessa mesma linha essa corte tem decidido pela aplicação de multa até a correção dos valores da apresentação da transparência então pela aplicação de multa no valor 3.570 reais o senhor Elson de Lima Farias prefeito do município de Jordão com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 em face da ausência no portal da transparência do município das informações exigidas pelos artigos 48 e 48a da lei de responsabilidade fiscal pela notificação do atual gestor para promover as correções no prazo de 60 dias pela comunicação à Secretaria de Fazenda em face do artigo 48 inciso 3 combinado com o artigo 51 parágrafo 2 da lei 101 pelo acompanhamento por parte da DAF do cumprimento ou não do cumprimento do item B deste acordo e a posse pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão conselheiro Ronaldo com o relator acompanho o voto conselheira do Siné Benício com o relator conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidiu-se por unanimidade em termos do voto nobre conselheiro relator convido o nobre conselheiro Ronaldo Polanco pode ser o regidor conselheiro conselheiro José Augusto decano para presidir trabalhos dando que eu considero-me suspeito neste processo tendo em vista sendo é um processo de prestação de contas do terminal de contas dando sequência a nossa sessão eu faculto a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o processo 130 278 obrigado conselheiro José Augusto nosso decano presidente da mesa e dos trabalhos então este é o é o processo que trata do relatório de atividades do tribunal de contas relativo ao segundo trimestre de 2018 onde apresenta sucintamente tudo o que foi desenvolvido pelo tribunal e as colocações dos diversos órgãos então esse é o sucinto relatório excelência o relatório em referência de responsabilidade do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro presidente foi elaborado em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno do tribunal de contas do estado encontra-se instruído com os documentos de estilo ante o exposto este ministério público de contas opina pelo encaminhamento da matéria assembleia legislativa do estado do acre nos termos do parágrafo 4 do artigo 61 da constituição estadual é o pronunciamento é toda a sua silêncio relator para o seu voto excelência então na mesma linha pela aprovação e encaminhamento do mesmo assembleia legislativa do estado com fundamento no artigo 61 para a 4 da constituição acriana combinado com o artigo 13 inciso 37 do regimento interno deste tribunal de contas eu posso pelo arquivamento e como voto excelência em votação pela hora conselheiro antônio cristão com relator presidente com relator 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 e despedaciação e convoco sua excelência o presidente assumir passamos ao processo 19.016 que tem como relator o nobre conselheiro antônio cristão um correio de messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhores conselheiros cuidos alto da prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação se é com referente ao exercício de 2013 e a responsabilidade do senhor Leonil das Rosas Rodrigues secretário de Estado da época a prestação de contas foi encaminhada a este tribunal pelo responsável pela gestão dentro do prazo estabelecido na resolução TCE-62 a DAF primeiro IGCE junto junto aos autos a documentação de folha 209 a 235 e emitiu um relatório técnico de folha 236 a 247 aqui diz relatados no no meu voto que são os itens 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 considerando as inconformidades apuradas o responsável pelo regulamentação citada foi citada as folhas 247 244 volume 2 sendo apresentado temperativamente a defesa de folhas 255 a 273 a primeira IGCE analisou as informações prestadas pelo gestor e emitiu um relatório complementar de folha 489 a 492 o seu turno ministério público junto a esse tribunal se manifestou a folha 285 a 286 do excelente senhor procurador Sérgio Cunha mandança é o relatório sobre isso com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se da prestação de contas da secretaria de estado de comunicação referente exercício 2013 de responsabilidade do senhor leonildo rosas rodrigues caminhada tempestivamente no dia 5 de maio de 2014 em conformidade com a resolução TCE nº 62 barra 2008 a primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 236 a 247 o gestor foi regularmente citado apresentou defesa a primeira inspetoria emitiu relatório técnico complementar o processo foi recebido no ministério público de contas no dia 28 de abril 2015 compulsando os autos verifica-se que na primeira análise foram constatadas as seguintes falhas um não consta documentação de designação do profissional responsável pela assinatura dos demonstrativos contábeis no tópico que trata do rol dos responsáveis dois o relatório circunstanciado não foi encaminhado de forma foi encaminhado de forma incompleta sem destacar as metas estabelecidas e alcançadas no exercício e três terceirização de serviços relacionados com a atividade fim da secretaria incluindo a substituição de mão de obra nas atividades de assistente de estúdio editor de vt auxiliar de operador de rádio operador de gravações locutor entrevistador locutor de rádio operador de controle mestre e operador de transmissão na fase do contraditório gestor sanou parcialmente as falhas apontadas permanecendo pendentes as descritas nos itens um e três deste pronunciamento ante o exposto este mistério público de contas opina no seguinte sentido um reprovar a prestação de contas da secretaria de estado de comunicação referente exercício de 2013 de responsabilidade do senhor leonildo rosas rodrigues considerando a irregular confucro no inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 aplicar a multa prevista no artigo 89 inciso 1 da mesma lei e notificar a origem para que se abstenha de contratar serviços que envolvam a substituição de mão de obra relacionada com a atividade de fim da secretaria sob pena de responsabilidade é o pronunciamento a palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente é a prestação de contas da secretaria de comunicação foi ingressou neste tribunal dentro do prazo análise realizada pela DAF apurou após a fase do contraditório permanências de falha a falta da portaria que designou o profissional responsável pela elaboração demonstrativa dos contábeis e dois terceirização de serviços relacionados com a atividade fim da SECOM no que diz respeito a contratação de terceirização embora a regra seja a realização de concurso público para preenchimento dos cargos existentes é possível classificar a falha como ressalva até porque tais contratações não oneraram as contas da previdência estadual se deram por necessidade de serviço e o então gestor não realizou novas avanças dessa natureza durante o exercício além disso não foi apontada superfaturamento ou desvio de valores no contrato firmado entre SECOM e a empresa G. Alves Ferreira tendo sido verificado que os recursos foram aproveitados pela administração em face do exposto do voto pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51 inciso 2 da lei completar estadual 38 reconciliando regular com ressalva a prestação de contas da Secretaria de Estado de Comunicação SECOM referente ao exercício de 2013 de responsabilidade do senhor Luanido Rosas secretário de Estado da época valendo como ressalva a ausência de portaria designou o profissional responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis e a contratação temporária de pessoal para a realização de serviços de atividade fim da SECOM pela notificação do atual gestor da SECOM para tomar conhecimento dessa tesão a fim de evitar a repetição das falhas apontadas nos presentes de edição da matéria após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro compõe o voto senhores conselheiro Ronald Polanco compõe o voto presidente conselheira do senhor Benício conselheira Maria de Jesus com relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos a processo 22.180 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente cuido os autos da prestação de conta do governo do estado do Acre exercício referência 2015 responsável senhor governador Sebastião Afonso Viana Macedo Neves a documentação foi encaminhada a este tribunal pelo senhor governador mediante o expediente folhas 02 ofício 177 dentro do prado estabelecido em resolução TCE 87 de 2013 a análise preliminar dos demonstrativos que compõem a prestação de contas ficou a cargo da primeira IGCE que ao final emitiu o relatório técnico de folha 13 a 135 aqui também expostos no meu relatório sobre os itens 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 As folhas 129 a 130 a DAFO relacionou a irregularidade e as falhas verificadas na prestação de conta diante do apurado pela análise técnica procedeu-se a citação do senhor Joaquim Manoel Macedo Mansoe Macedo Secretário de Estado de Fazenda Folhas 138 a 141 Após requerer dilatação de prazo da Folha 143 o gestor apresentou tempestivamente as informações e justificativas de Folhas 145 a 170 a equipe técnica da 1ª IGCE analisou a defesa acostada aos autos e emitiu o relatório complementar as folhas 174 a 201 no qual concluiu que as justificativas oferecidas sanaram apenas parte das inconformidades iniciais permanecendo ou outras falhas que estão aqui descritas nos itens 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 por fim a instrução sugere a determinação do governo estadual a adoção dos esforços para promover a implantação do plano de amortização para a equacionamento do déficit atuarial nos termos do artigo 18 e 19 da partoria MPS número 413 de 2008 por seu turno o Ministério Público junto a esse tribunal se manifestou em pronunciamento das folhas 206 e 211 em pronunciamento da lá do serentíssimo senhor procurador João Exílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se da prestação de contas do governo do estado relativo ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 29 de abril de 2016 acompanhada pela documentação exigida do anexo 1 do manual de referência segunda edição a análise técnica preliminar registrou as seguintes irregularidades 1 não instituição de um plano de amortização do déficit atuarial existente apurada em 11 bilhões 134 milhões 265 mil 125 reais e 19 centavos no exercício de 2015 descumprindo a portaria Ministério da Previdência Social nº 403-2008 infringência ao artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal ocasionando o descumprimento da meta de resultado nominal estabelecida na lei nº 2880-2014 denotando um controle orçamentário não condizente com uma política de gestão fiscal responsável como ressalva destacou ausência de audiências públicas durante a elaboração dos instrumentos de planejamento governamental bem como para avaliação do cumprimento das metas fiscais ausência de medidas efetivas de acompanhamento da execução orçamentária e das rotinas contábeis dos órgãos e entidades sob sua supervisão cuja prática reiterada de anulação e cancelamento de empenhos bem como omissão de registro de despesas causou distorções nos resultados consolidados das contas de governo divergência entre o inventário de bens móveis e os registros contábeis correlatos divergência entre o montante demonstrado na conta DDR e o valor apurado na equação entre o ativo e passivo financeiro registro inadequado dos recursos relativos à cobertura de insuficiência financeira no demonstrativo de receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência e impossibilidade de comprovação da aplicação de receita de alienação de bens em despesas de capital em face do apurado a área técnica propôs a citação do responsável para o contraditório por ordem da relatoria do processo houve a citação do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo então secretário de estado da fazenda a documentação de defesa foi protocolada tempestivamente pelo demandado após prorrogação de prazo concedida nos termos do artigo 65 parágrafo 1º do regimento interno do tribunal de contas a defesa costada aduz em síntese que os apontamentos mencionados nos itens 1 e 2 deste pronunciamento não se configuram como grave infração à norma legal uma vez que o plano de amortização do déficit atuarial não foi instituído por absoluta falta de condições orçamentárias decorrente do elevado montante despendido mensalmente pelo tesouro estadual a título de alíquota suplementar mas que apesar disso o governo já tomou algumas providências como a adoção como a doação de lotes urbanizados ao instituto de previdência do estado do Acre e o aumento da alíquota de contribuição quanto as metas fiscais descumpridas alega que estas são apenas previsões que podem ou não se concretizar em conformidade ao cenário econômico e político do país portanto passíveis de ajustes análise técnica procedida as folhas 174 a 201 apesar de reconhecer a violação legal na esfera previdenciária com potenciais reflexos nos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal pugnou pela conversão do apontamento em determinação à origem para que adote as providências que o caso requer contudo em relação ao descumprimento das metas fiscais a instrução corretamente rechaçou os argumentos da defesa considerando grave violação constitucional a lei de responsabilidade fiscal especialmente pelo fato de que não houve contingenciamento de despesas previsto no artigo 9º do citado diploma legal incorrendo gestor em conduta prevista no artigo 5º inciso 3 da lei número 10.028 barra 2000 ademais a instrução não acolheu a alegação de que as disponibilidades de caixa ao final do exercício lastrearam a ausência de medidas de contingenciamento considerando que aquelas fazem parte do cálculo do resultado nominal sendo computadas para fins de dedução da dívida consolidada doente em cada exercício na seara das ressalvas a área técnica ponderou acerca da omissão de registro das despesas concernentes ao contrato de gestão com o serviço social de saúde o pró-saúde na despesa com o pessoal do poder executivo tendo em vista a decisão plenária desta corte por meio do acordo número 10.108 barra 2016 considerando razoável que tais despesas sejam consideradas para fins de apuração do limite correlato somente a partir da referida publicação se deu em 24 de abril de 2017 antes o apurado a análise técnica sugeriu a emissão de parecer prévio desaprovando as contas em tela especialmente pela falta de cumprimento da meta de resultado nominal ratificando as ressalvas listadas sob itens A e F deste pronunciamento demandando as respectivas correções nas próximas edições da espécie sem prejuízo do cumprimento das determinações e recomendações expostas nos itens 4.2 e 4.3 do relatório conclusivo de análise técnica as folhas 174 a 201 o processo chegou ao Ministério Público de Contas em 25 de outubro de 2018 analisando os autos este parquê observa que o responsável senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves governador do estado do Acre não foi citado para a defesa que lhe assiste assim sendo propomos a apreciação da matéria a referida providência em face da exigência do devido processo legal não sendo esse o entendimento do plenário passamos a questão de mérito na verdade aqui o procurador que atuou no feito ele coloca uma preliminar que é essa ausência de citação do governador que na verdade ele é o responsável pela conta e quem trouxe quem compareceu aos autos trazendo a defesa foi o secretário de fazenda então aqui é colocada uma preliminar que eu gostaria que fosse apreciada pelo pleno para que então a gente após essa deliberação seguisse ao mérito do pronunciamento então a preliminar é saber se o processo prossegue sim a citação do governador aceitando como válida a citação do secretário da fazenda ao pleno levo realmente a nossa preliminar ouvindo o conselho José Augusto eu tenho um acordo com o conselheiro aqui da citação do secretário da fazenda que já faz tempo que nós decidimos sobre isso através do secretário da fazenda de milagre mas por o conselheiro não vamos demitir o parcer em pré-érea mas não vamos demitir a cor por enquanto ele vai julgar a assembleia então ele não pode conseguir conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência em processo igual e semelhante eu até fiz no processo do exercício até seguinte 2016 fiz até um pedido ao governo e eles ratificaram a situação do idêntica a esta neste processo poderia até constar a mesma situação como este é um caso de julgamento complexo em duas partes em missão de parecer prévio e de assembleia se por acaso houver alguma necessidade ele pode ser suprido numa segunda fase conforme inclusive já entendimento das cortes superiores em caso de punição ele tem que se pronunciar em qualquer uma das casas ou nesta ou na seguinte num caso similar em Rondônia até uma situação em que foi pedido que revertesse e voltasse a este que está aqui no presente processo em que até pela sequência e é no meu entendimento e pelo meu ver não vejo este problema pelo resultado do meu voto as duas situações são pertinentes mas nós temos acatado isso acho que poderíamos até adotar como medida de precaução que em situações futuras na hora da instrução nós pedíssemos que houvesse pelo menos uma pronúncia dizendo que está de acordo mas até agora nós temos mantido esse entendimento então acatando a sugestão e acho que nós podemos trazer isso para o próximo neste aqui eu entendo que nós poderíamos dar sequência até em função da minha conclusão e voto nós poderíamos dar sequência aos julgamentos pois não complementando o meu raciocínio é porque eu sou o relator da próxima apressão de contas de 2017 mas já temos a 2016 julgado então nós temos que ter toda essa prudência sob essa questão de nós ter perdido todo esse trabalho quando for fazer o julgamento de contas nesse último período nosso agora praticamente mudar tecnicamente nós temos que fazer dentro da sua observação que eu acho pertinente então continuo conselheiro Antônio Cristóvão muito obrigado conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Cristóvão não eu sou relator perdão perdão conselheiro Ronaldo Polanco eu vou ver o entendimento do conselheiro José Augusto sem preliminar conselheiro do Sine Benício pelo seguimento senhor presidente entendendo que inclusive isso aí é uma questão bem técnica então o pedido conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência também entendo que podemos prosseguir no feito ok seria pelo prosseguir com a manifestação apenas do secretário da fazenda uma palavra do ministério público obrigado senhor presidente senhores conselheiros bom então na questão da análise da matéria verifica-se que a área técnica testou o cumprimento dos gastos mínimos com educação e saúde ressalvando alguns indicadores relativos ao plano nacional de educação e a lei estadual número 2965 barra 2015 bem como alguns indicadores relativos à saúde da mesma forma registrou que o estado e demais poderes estiveram em conformidade ao limite da despesa com o pessoal previsto no artigo 169 da constituição federal de 88 combinado com artigo 19 inciso 2 e artigo 20 inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal mas que contudo o poder executivo individualmente ultrapassou 95% do limite estabelecido na linha c do inciso 2 do artigo 20 da LRF atingindo o percentual de 48,80% nas despesas correlatas mesmo sem computar os gastos concernentes ao contrato de gestão com o serviço social de saúde o pró-saúde fato que já foi solucionado com a edição do acordo nº 10.108 barra 2016 contudo há que se destacar que a irregularidade atinente ao descumprimento das metas de resultado primário e nominal contrariando o artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal foi agravada pela não inscrição de restos a pagar detectados pela área técnica por meio da verificação do reconhecimento de dívidas de 2016 vulnerando o resultado do exercício de 2015 e a confiabilidade dos demonstrativos contábeis tornando regra situações que a lei 4.320 barra 64 define como exceções fato que exige uma análise mais acurada da situação nas unidades orçamentárias que integre um orçamento geral do Estado especialmente porque a prática torna inconsistente o patrimônio líquido demonstrado no balanço patrimonial das contas distorcendo ainda o resultado primário subestimando o passivo e gerando disponibilidade financeira irreal e mais grave ainda podendo mascarar a assunção de obrigações sem disponibilidade de caixa ou autorização orçamentária quanto ao déficit atuarial destaque-se a urgência da realização de estudos comprobatórios quanto a viabilidade orçamentária e financeira do ente a fim de promover a imediata implantação de um plano de amortização para seu equacionamento em conformidade às disposições contidas nos artigos 18 e 19 da portaria do Ministério da Previdência Social nº 403-2008 por fim cabe o registro das inconsistências contábeis de escrituração e fidedignidade dos saldos patrimoniais as quais deverão ser objeto de imediato ajuste conferindo validade aos demonstrativos contábeis apresentados nas prestações de contas ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do Sr. Sebastião Afonso Viana Macedo Neves Governador do Estado do Acre no exercício de 2015 fundamentado no artigo 36 inciso 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão do descumprimento do artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal e ainda violações à lei número 4.320 barra 64 sem prejuízo da notificação da origem para que corrija nas próximas edições da matéria as impropriedades noticiadas mediante cumprimento das determinações e recomendações constantes às folhas 197 a 201 do relatório técnico da primeira inspetoria é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado seu presidente prestação de contas do governo do Estado do Acre em exercício de 2015 foi protocolado de tribunal dentro do prazo estabelecido na resolução do TCE 87 de 2013 cabe observar inicialmente quanto a proposta de citação do governador do Estado do Estado feita pelo doutor Ministério Público que este TCE não tem adotado tal medida em razão do entendimento de que os presidentes da República e os governadores não assumem a condição de gestores mas tão somente seus ministros e secretários de Estado não cabendo às cortes de contas nada além de emissão de parecer prévio Constituição Federal artigo 71 inciso 1º sendo o julgamento diretamente procedido pelo poder legislativo neste caso pela Assembleia Legislativa quanto ao exame dos demonstrativos que compõem a prestação de contas a DAF 1º GCE após a fase de contraditório nos relatórios de folha 174 a 201 apontou como irregularidade o descumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecido para o período evidenciando infringência do artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal além disso a análise técnica apontou como ressalva as falhas a não realização de audiência pública durante o processo de elaboração da discussão dos planos lei de diretriz orçamentária e orçamentos bem como para avaliação das metas fiscais b ausência de medidas efetivas e acompanhamento da execução orçamentária e das rotinas contábeis dos órgãos e entidades sob sua supervisão a fim de impedir a adoção de procedimentos como anulação de empenhos de despesas já realizadas com cancelamento de respectiva obrigação contratual com o credor bem como outros procedimentos que causam a disforção dos resultados consumidos das contas do governo divergência de 11 milhões e 525 mil e 351 reais e 28 centavos entre o investimento de bens móveis e os registros contados divergência de 291 milhões e 241 mil e 910 mil e 62 centavos entre o montante informado do saldo da conta de disponibilidade para o demonstrativo de recursos e o valor apurado no confronto entre o ativo e o passivo financeiro resistem adequados os recursos atinentes a coberturas e insuficiências financeiras demonstrados a receita e despesas previdentes do regime próprio de previdências as falhas apontadas não indicam dano ao horário pelo que este ponto como já definido neste plenário em outras edições da matéria é classificada como ressalva em relação ao não cumprimento das metas fiscais propostas propostas para o exercício enfocado considerando os dados extraídos do relatório técnico de folha 118 a 124 verifica que o Estado previu uma meta negativa do resultado primário de 215 milhões 905 mil sendo no entanto apurado que o resultado primário realizado foi negativo apenas 143 milhões 987 mil e 48 centavos e 42 reais e 42 centavos portanto abaixo da meta prevista no que se refere ao resultado nominal verifica-se que foi estipulada uma meta negativa de 94 mil 278 reais sendo registrado contudo o resultado nominal positivo de 729 milhões 244 mil 631 reais e 97 centavos assim sendo confirmados os valores apurados pela análise técnica conclui-se que foram atendidas as metas de resultado primário e nominal em face do exposto foto pela emissão de parece breve com fundamento do artigo 51 inciso segundo da lei cumprimentar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de contas do poder executivo do estado do acro exercícios orçamentários financeiros de 2015 valendo como ressalva as falhas destacadas neste voto após a formidade de estiro pelo encaminhamento dos autos à assembleia legislativa do estado do acro para o seu julgamento é o voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras em votação conselheiro José Augusto pela emissão de parecer prévio com o relator senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência teremos saudade dos exercícios até 2016 então impossível dar errado não havia déficit previdenciário então as contas fechavam e sobrava dinheiro tanto que ruas do povo foi feito com dinheiro de custeio então 2015 era um ano sereno tranquilo e nesta prestação de contas ficou como irregularidade uma discussão acerca dos resultados nominal e primar das metas fiscais e aqui eu queria novamente repetir o que eu tenho dito sempre que há um erro de cálculo de sinal nas nossas contas e nos nossos relatórios há um erro de sinal enquanto eu não escrever a dívida com sinal negativo eu vou ter valores diferentes então vejam estamos dizendo que não foi atingido o resultado nominal porque incorretamente se definiu que a meta era menos 94 milhões e foi atingido um valor positivo de 729 na subtração nós somamos os dois e dizemos que a diferença é de 800 milhões ou seja a meta era negativa foi considerado conseguido um valor positivo e nós estamos dizendo que é irregular há uma incoerência nos nossos relatórios porque o sinal que é e nós seguimos o modelo de cálculo da STN e a incorreção está na fórmula da STN que deixa de considerar negativo a dívida e quando esquece do sinal negativo induz estas incorreções e aí então com relação ao saldo de restos a pagar paga o exercício seguinte nós dizemos que não pode que a defesa não argumentou que o valor ficou em saldo e nós dizemos não esse saldo era para atingir o resultado a meta de resultado nominal uma reta resultado nominal pelo nosso cálculo o resultado foi positivo então este saldo eu posso atingir não está em questão mas mesmo mesmo assim toda vez que nós analisamos metas fiscais nós temos que levar em consideração o seguinte se a meta fiscal definida pelo parlamento é positiva e o resultado não atingiu essa meta mas ele passou do equilíbrio fiscal esta meta não reprova a conta agora se a meta fiscal é negativa permitindo um endividamento para uma ação continuada de 2, 3, 4 anos que é permitida aqui sim este valor é limite então eu só posso dever até o valor da meta senão eu entro na conta reprovada então o entendimento da negativa é diferente do entendimento de uma meta positiva e no nosso cálculo aqui há incoerência nos números porque eu não posso reprovar uma conta dizer que ele não atingiu o resultado nominal se a meta era negativa e o resultado nominal escrito na instrução é de 729 milhões não podemos entrar nessa situação e eu volto a repetir 2015 era um ano de mar sereno então não era problema de recurso até 2017 quando 370 milhões tiveram que entrar na conta de despesa pelos inativos então nesse sentido e como não foi apresentado o dano nada apenas as falhas com relação a algumas demonstrações contábeis eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselheiro conselheiro ronaldi polanco relator senhor presidente conselheira do siné benício conselheira maria de jesus com o relator excelência decisão decidiu-se por unanimidade os termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.756 tem como relator continua como relator o nobre conselheiro antônio cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente traço recursos de reconsideração da decisão contida no acordo de 2078 2018 câmara tceac de 26 de setembro de 2018 exeraldo dos autos do processo 24.267 que apurou a responsabilidade na possível contratação irregular da servidora marivalda de souza mendonça ao julgar os referidos autos os membros da segunda câmara deste tce decidiram por unanimidade nos seguintes termos aplicar a multa prevista no artigo 88 combinado com o artigo 139 do regimento interno ao senhor José Raimundo de souza da silva no valor de 357 reais a ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias e remeter cópia da presente decisão do ministério do estado do Acre e arquivar os autos após a formalidade de estiro em 29 de novembro de 2018 o ministério junto a este tribunal de contas por seu procurador Mário Sérgio Néio de Oliveira protocolou o recurso de reconsideração de recurso de folha 02 e 03 requerendo a reforma da decisão para determinar a devolução aos cofres do município de Sena Madureira o valor de 192 reais e 48 centavos sendo 115 e 75 centavos a cargo do gestor José Raimundo de Souza da Silva e 76 reais e 76 centavos a cargo do gestor Nilson Roberto Areal de Almeida referente a correção monetária e juros iniciando-se sob o FGTS não depositado em razão de contratação do trabalho firmado no senhor Marival de Souza Mendonça no período de gestão de cada responsável em porto ainda o pagamento de multa de percentual de 100% nos termos do artigo 88 e da lei cumprimentar estadual 38 além disso requer que a corte declare a inabilitação do gestor para exercícios de cargo em comissão em função de confiança nos órgãos da administração municipal estadual pelo prazo de 5 anos secretário das sessões informando do que é o recurso é de natureza tempestiva o processo foi apensado o processo 24 267 que é por responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Marival da de Souza Mendonça desculpa na forma regimental o processo foi distribuído dia 5 de dezembro de 2018 é o relatório com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento como o ministério público é o recorrente e o relatório foi bem detalhado eu dispenso aqui a manifestação para que o relator possa passar direto ao voto palavra nova do conselho relator para proferir o seu voto eu vou direto ao voto também que já foi bem explicito aqui e estou posto o voto para o conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo ministério público desse tribunal o seu próprio tempestivo e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se por seus próprios fundamentos as disposições no contínuo do acordo de 2078 de 2018 da segunda câmara após pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do siné Benício pelo conhecimento e provimento do recurso senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator senhor por unanimidade por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator decisão passamos ao processo 24.756 perdão esse foi o votado agora é o processo 17.312 que tem como relator nobre conselheiro Ronald Polanco por quem conceda a palavra obrigado senhor presidente nobres conselheira conselheiros senhor procurador como é um voto longo e os votos eu coloquei à disposição dos conselheiros eu fiz aqui um resumo trata-se da prestação de contas da câmara municipal de Manso Lima exercício orçamentário financeiro de 2012 a responsabilidade do ex-presidente vereador José Raimundo de Souza Bentes apresentada tempestivamente conforme o artigo 23 parágrafo 1º da nossa constituição estadual o corpo técnico emitiu relatórios a folha 120 a 135 e 170 a 177 citado o gestor mesmo que do sineste conforme certidão de folha 143 o responsável pela contabilidade as folhas 149 mesmo também apresentou defesa as folhas 153 a 167 o nosso ministério público fez pronunciamento as folhas 146 a 182 e depois a 184 das análises técnicas efetuadas pela nossa segunda EGCE muito bem relatado pelo nobre representante do ministério público as folhas 182 foram detectadas as seguintes irregularidades primeira divergência no valor do dó décimo recebido quando comparado as informações prestadas pelo poder executivo contratação contratação de serviços de pessoa física e jurídica sem licitação no valor de 60 mil reais 331 e 87 centavos erro na elaboração da DVP e do balanço patrimonial tomando-os como inconsistente impossibilidade em confirmar o cumprimento do limite previsto no artigo 29A capto inciso 1 da nossa Constituição Federal de 88 em razão do noticiado no sub-item 6.6 deste relatório impossibilidade em confirmar o cumprimento do limite previsto no artigo 29 parágrafo primeiro também da Constituição de 88 em razão do noticiado no item 6.1 deste relatório divergência entre os dados do RGF e os anexos da prestação de contas anual no que concerne a receita corrente líquida e a ausência do controle interno é o nosso relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento a prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza Bentes foi encaminhada a esta corte de contas em 1º de abril de 2013 nos termos do artigo 23 parágrafo primeiro da Constituição Estadual o feito já foi objeto de pronunciamento em 24 de junho de 2015 ocasião em que irregularidades catalogadas pela instrução e após algumas ponderações esse parque opinou pela irregularidade das contas por infrações a dispositivos constitucionais e legais aplicação de multas responsáveis e posterior encaminhamento ao Ministério Público para as providências de sua alçada contudo em 20 de agosto de 2015 o nobre relator autorizou a juntada de nova defesa apresentada pelo gestor protocolizada nesta corte de contas em 12 de junho de 2015 na sequência em 6 de outubro o responsável protocolizou novas razões justificativas através de seu procurador constituído de posse das documentações citadas em 6 de novembro de 2015 a segunda inspetoria elaborou novo relatório técnico concluído pelo saneamento das impropriedades a seguir listadas cujos efeitos implicam na exclusão das responsabilidades imputadas ao contador da origem senhor Edson Pereira Magalhães que no caso são elas divergência no valor do do décimo recebido quando comparado às informações prestadas pelo poder executivo de Mancio Lima ativo real líquido não confirmado impossibilidade de confirmação do cumprimento dos limites constitucionais previsto no artigo 29A caput inciso 1 e parágrafo 1 em razão da divergência apontada no item 1 e divergência entre os dados do relatório de gestão fiscal e os anexos da prestação de contas anual no que concerne a receita corrente líquida todavia a irregularidade na área de licitações e contratos foi ratificada quanto as contratações de assessoria jurídica contabilidade e sistema de contabilidade e folha de pagamento as contratações aconteceram de forma direta no montante de 60.331 reais e 87 centavos e apesar de confirmadas pelo próprio responsável este contudo não logrou êxito em comprovar que os requisitos legais previstos na lei 8666 barra 93 o ministério público de contas ofereceu pronunciamento de mérito no dia 15 de janeiro de 2016 no dia 20 de abril daquele ano ou seja três meses depois de oferecido parecer ministerial o gestor atravessou o novo pedido e o processo sofreu mais uma análise o último relatório técnico atesta que a situação do gestor se manteve inalterada com exceção de um pagamento efetuado a maior para o senhor heleno de farias frances excedendo em mil e oitocentos reais do que foi efetivamente contratado ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da câmara municipal de manso lima referente ao exercício 2012 com fulcro nas alíneas b e c do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 condenar o gestor ao ressarcimento do valor de mil e oitocentos reais devidamente atualizado correspondente ao que foi pago em excesso para o senhor heleno farias frança aplicar ao senhor jose raimundo de souza bentes a multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei acima citada tendo em vista a prática de atos com grave infringência às normas legais a constituição federal de 88 artigo 37 inciso 21 e lei 8666 barra 93 artigos 2 e 3 e por último remeter cópia do apurado ao ministério público estadual para adoção das medidas que entender cabíveis em razão do que foi noticiado no curso desse parecer e do que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 barra 93 ao pronunciamento palavra o novo do conselho relator para proferir seu voto compulsando os autos denota-se que muitas das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais de cunho administrativo e contágio dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria porque sanáveis conforme o precedente à época deste tribunal bom como já foi já foram listadas as principais irregularidades eu vou direto aos principais pontos do quanto a primeira e a quarta e quinta impropriedade técnica apontada pela nossa segunda GCE escritas nas a linha A D e E são todas relativas a repasse do ao décimo conforme já colocou o nobre procurador o valor apresentado pela prestação de contas do município não apresenta o que vem na prestação de contas da Câmara de 5.392 então aqui não tem porquê conforme o nobre procurador já colocou a segunda impropriedade relativa a terceirização de serviços com contratação de e nesse caso eu estava vendo aqui as duas prestações de conta da Câmara e da Prefeitura já relacionado com o segundo item que é contratação de serviços de contabilidade locação de locação de sistemas o município paga e a Prefeitura paga e a Câmara paga eu estava vendo o Ciaf o Federal tem faz a contabilidade de todos os entes o município desse gasta mais 60 mil reais para manter um serviço de contabilidade que deveria ser feito já é contratado pelo município é só a extensão são pequenos funcionários que tem na Câmara mas é uma despesa que dá para enxugar ou seja por isso que eu tenho sempre um olhar estava dizendo aqui para o conselheiro Malheiro que eu estou me achando agora um liberal não penso mais de forma keynesiana que o Estado deve interferir cada vez mais para pelo menos aqui no Estado Acre eu acho que nós temos que concentrar na educação saúde e segurança por um determinado tempo e concentrar ali porque o Estado está sem condições não vai estar por um determinado tempo como foi a década perdida de 80 nós vamos ter uma década perdida talvez aqui eu não sei quanto tempo para recuperar e tem muitos custos que podem ser enxugados um deles é esse é só entendimento político bom essa impropriedade está relacionada a contratação de terceirização de serviços de contabilidade locação de sistemas e assessoria jurídica essenciais ao pleno funcionamento da Câmara com inobservância ao processo de procedimento licitatório específico descrita na linha B do sub-item 1.1 tenho a mesma como falha formal que de forma resumida do meu voto encaminhado aos nobres pares destaco os seguintes pontos que realizar uma licitação tem altos custos e muitas vezes realizar o procedimento prévio de licitação é maior que a norma licitatória já permite a contratação direta por valor e que atualmente foi atualizada para os valores de 33 mil para obras e serviços e de engenharia de 17.600 para os demais casos aqui o nosso caso ficou 17.600 e que as normas mais recentes já trazem valores bem maiores como é o caso do estatuto das empresas públicas e sociedade de economia mista que é a nossa lei 3.303 de 36 de 2016 esse dá um valor de 100 mil para obras e serviços e outros serviços e compras 50 mil reais quanto a contratação direta de serviços jurídicos coloquei no voto que o tema é controverso onde os advogados sugerem a possibilidade tendo em vista que a grande dificuldade de definição de critérios objetivos para a contratação de tais serviços apresentei dois julgamentos do STF pela possibilidade sobre o tema em questão ainda ressalto da indisponibilidade das câmaras de profissionais dessa natureza destaquei também que a lei geral de licitações tem como um dos pilares a busca da proposta mais vantajosa conforme o seu artigo terceiro e que a contratação em apreço não fugiu essa regra tendo em vista que o valor mensal foi de pouco mais de dois mil reais e quanto a contratação do serviço de contabilidade de forma direta no valor mensal de pouco mais de dois mil e oitocentos com três pessoas diferentes por analogia eu opino pelas mesmas justificativas anteriores em face de poucos profissionais efetivamente trabalhando nessa área tanto é que se conhece poucos bons contadores e até da área de TI para montar esses sistemas que operam a nossa contabilidade principalmente nos municípios afastados da capital como é o caso da Câmara Municipal ou do município de Mancio Lima nem sempre na legislação se enxerga o tempo e o lugar às vezes se tem bons profissionais em São Paulo mas não se tem em Mancio Lima e tem que se cumprir essa regra toda de certa forma eles fizeram um trabalho uma contratação abaixo dos valores de mercado ademais por ser serviços especializados e considerando que os serviços pagos tem compatibilidade com a realidade de mercado requer sequer levantados pela área técnica indícios de superfaturamento dos preços praticados pelo mercado opino pelo afastamento de falhas formais detectadas assim no caso ora sob exame é míster observar também o respeito ao princípio da moralidade uma vez que a contratação foi realizada diretamente como restou comprovado na instrução processual que não houve má fé e a contratação cumpriu com o atendimento ao interesse público e ainda foi vantajosa para a administração nesse sentido mesmo que não realizado o procedimento licitatório verifica-se que foi observado o princípio da economicidade e da moralidade quanto a sexta impropriedade descrita na linha F relativa à divergência entre os dados do relatório de gestão fiscal e o anexo da prestação de contas anual no que concerne a receita corrente líquida trata-se de erro procedimental de cunho administrativo e contábil do qual não resultou dano erário apresentando-se portanto como passível de correção nas próximas edições da matéria e quanto a parte do sistema de controle interno a Câmara Municipal mantém o mesmo entendimento que já expulsado em votos anteriores à Câmara do município é tão pequena que manter uma estrutura de controle interno seria muito dispendioso proporcionalmente ao próprio orçamento da Câmara Municipal implicando o ônus desnecessário deixo por fim de sugerir a aplicação de multa ao gestor Raimundo de Sousa Bentes por entender que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido a atuação dos autos em 1º de 4 de 2013 e o julgamento em dezembro de 2018 bom o nosso voto voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 como regular com ressalvas a prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima referente ao exercício orçamentário financeiro 2012 de responsabilidade do senhor do ex-presidente o vereador José Raimundo de Sousa Bentes aí valendo como ressalva já listei os itens e pela notificação do atual gestor para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da espécie e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente senhoras conselheiras e conselheiros em votação o conselheiro José Augusto eu sou a culpa ao relator o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência mantendo a linha anterior eu voto pela irregularidade em função da falta de licitação com aplicação de 14.280 é como conselheiro Antônio Cristóvão o mesmo entendimento já que essa corte tem decidido pela multa senhor presidente conselheira Luciné Benício ou conselheiro Antônio Malheiro conselheira Maria de Jesus também excelência acompanha o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro processo 15.069 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco quem conselha a palavra obrigado senhor presidente tratam os autos da análise da representação formalizada pelo sindicato dos trabalhadores autônomos de bens do estado Acre Sintraba noticiando a possível prática de irregularidade configuradas configuradoras em tese de atos de improbidade administrativa e do crime de corrupção passiva por parte do senhor Francisco Anastácio Cesário Braga então ocupante do cargo público em comissão do diretor administrativo e financeiro do departamento de estradas e rodagem DERACRE a acusação inicial consistiu sinteticamente em afirmar que o ex-gestor Francisco Cesário Braga objetivando compensar dívida de cúnio pessoal e particular junto à empresa Agroboi autorizou DERACRE com suporte na portaria administrativa DERACRE DG número 277 barra 2003 da lábra do então diretor da instituição senhor Sérgio Yossio Nakamura publicada no diário oficial do dia 278 2003 e das informações e documentos colacionados nos autos do processo administrativo interno 02 819 2003 a executar serviços no valor de 15.469 e 4 centavos de reais de pavimentação asfáltica no pátio da referida empresa com a utilização indevida de recursos e insumos públicos aqui pessoal maquinário contratados veículos matéria-prima que causaram efetivo prejuízo ao erário estadual durante a instrução ampliou-se o objeto das investigações e enveredando-se o corpo técnico deste tribunal após reiteradas provocações informações e pedidos de diligência por parte do interessado Sintraba na análise de diversas outras imputações de supostas ilicitudes administrativas e procedimentais realizadas não só pelo ex-gestor o senhor Francisco Cesário Braga mas também pelo diretor a época Sérgio Nakamura tais como compras diretas sem licitações favorecimento fracionamento de licitações devio de finalidade em razão do alargamento das investigações o setor de engenharia e a nossa terceira deste tribunal acabaram pronunciando-se formalmente nos autos através dos relatórios das folhas 56 a 84 87 a 98 136 a 146 162 a 189 e após regularmente citados os representantes exerceram seus direitos ao contraditório e à ampla defesa através das peças e dos documentos colacionados nos autos parecer ministerial as folhas 194 a 199 é o nosso relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento o presente processo teve origem na representação formalizada pelo sindicato dos trabalhadores rodoviários autônomos de bens do estado do Acre Sintraba assinada pelo então presidente Júlio Alberto Costa de Farias e protocolada nesta corte de contas em 14 de outubro de 2003 noticiando a prática de irregularidades ocorridas no departamento de estradas de rodagem do Acre DERACRE na exordial o Sintraba questiona a legalidade dos serviços de pavimentação asfáltica realizados pelo DERACRE no pátio da empresa Agroboi situada na avenida doutor Pereira Passos 85 segundo distrito desta capital sob autorização da portaria número 277 barra 2003 de 22 de julho daquele ano que estaria revogada pela portaria número 286 de 1º de setembro de 2003 e que em tese tais serviços serviriam como contraprestação para o abatimento de débitos particulares do senhor Francisco Anastácio Cesário Braga diretor de administração e finanças do DERACRE junto àquela empresa vale enfatizar que antes mesmo do recebimento da referida representação por esta corte em 9 de outubro de 2003 os conselheiros deste tribunal decidiram a unanimidade em reunião administrativa abre aspas pela solicitação da cópia da fita fecha aspas da matéria veiculada na TV Acre edição do dia 8 de outubro de 2003 a respeito do asfaltamento do pátio da Agroboi para se for o caso interposição de tomada de contas especial aqui foram suscitados duas preliminares a primeira em relação ao impedimento do conselheiro José Augusto Araújo de Faria inicialmente cabe a este Ministério Público de Contas enfatizar que o conselheiro José Augusto Araújo de Faria julgou-se impedido para atuar no presente feito com fundamento no artigo 134 inciso 5 do Código de Processo Civil e artigo 49 inciso 8 do Regimento Interno desta Corte de Contas conforme se observa do despacho de sua própria Lavra a Folha 109 volume 1 e a segunda preliminar seria de suspensão do conselheiro Ronald Polanco Ribeiro também no mesmo sentido este Ministério Público de Contas argui a suspeição do conselheiro Ronald Polanco Ribeiro com fundamento no artigo 135 inciso 5 do Código de Processo Civil vigente à época em razão da matéria publicada no jornal Rio Branco do dia 6 de novembro de 2003 noticiar que o conselheiro aquela época deputado estadual recusou-se a receber a denúncia oferecida pelo Sintraba ao Parlamento Estadual cujos fundamentos são idênticos ao do presente processo assim agindo o nobre deputado ora conselheiro desta Corte de Contas já externou seu posicionamento sobre o assunto que é pelo não conhecimento e apuração dos fatos o que nestes autos pode representar pré-julgamento de tese para a maior clareza transcrevemos da matéria jornalística citada os trechos a seguir sindicato entre aspas sindicato dos caçambeiros volta a fazer denúncias contra Deracri a diretoria do Sintraba entregou o documento aos 24 deputados sendo que a única recusa entre os parlamentares se deu em relação ao deputado Ronald Polanco discorrendo sobre os comportamentos ensejadores da suspeição afirma o jurista Humberto Teodoro Júnior que é imprescindível à lisúria ao prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida sobre motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador não basta outro sim que o juiz na sua consciência sinta-se capaz de exercitar o seu ofício com a habitual imparcialidade faz-se necessário que não suscite em ninguém a dúvida de que motivos pessoais possam influir sob seu ânimo fecha aspas no mesmo sentido transcrevemos da jurisprudência da nossa colenda corte estadual de justiça o seguinte trecho abre aspas mas há momentos infelizmente em que não basta ser justo imparcial é preciso parecer que se é justo imparcial fecha aspas então antes de entrar no mérito eu gostaria de colocar as duas preliminares arguídas pelo procurador que atuou no feito sob apreciação dos senhores pois não de qualquer situação eu me considero impedido continuo me considerando impedido e me retiro conselheiro Antônio Jás Malheiro senhora com relação a primeira preliminar ela está decidida com relação a segunda nós temos decidido neste pleno não é a primeira vez com relação a isso que o próprio o próprio julgador ele manifeste a sua posição com relação a suspensão não é o caso do impedimento impedimento ele é pontual aqui é um caso de suspensão então nesse sentido ouvido o novo conselheiro Ronald Polanco entendo que a ele cabe a posição de dizer até porque os momentos não são os mesmos da situação não é a mesma e o modo como foi apresentado não é a mesma e aqui nós estamos julgando já um caso concreto apurado que inclusive rodou da primeira situação para uma outra situação que acaba sendo a conclusão do processo então caso o nobre conselheiro Ronald Polanco se julgue suspeito será nós entenderemos e se se julgar apto para julgar nós também entenderemos recataremos a sua posição que também é extremamente coerente eu posso manifestar o senhor Cristóvão é eu gostaria de ouvir então já que proposto pelo nobre conselheiro Malheiros se o conselheiro já que ele está relatando significa que ele não se julgou suspeito que ele considera estar relatando né conselheiro Ronald Polanco tem a mente ilustres pares nobre conselheiro procurador que arguiu a nossa ministério público não nobre procurador mas sim ministério público a nossa suspeição para o julgamento do presente processo alegando que tenho interesse que a decisão de ser proferida por este colegiado favoreça os ex-gestores do DERAP porque a época em que eu era deputado estadual fui o único parlamentar da Assembleia Legislativa segundo o jornal Daliac que não quis receber formalmente a denúncia formulada pelo Sintrava e que por tal razão o meu pronunciamento nos autos pode representar prejulgamento de tese ante o meu então posicionamento de recusa senhores não era a primeira coisa no poder legislativo é que eles tem que fazer um registro para ser votado em plenário nunca registraram nunca votei no plenário da Assembleia Legislativa a recusa de fazer esta investigação então uma coisa é ir nos bastidores do e você manifestar o que eu vou manifestar aqui principalmente matéria jornalística é e do jornal em que como eu vinha de Chapuri a base de Chapuri o jornal era o Rio Branco e como havia um confronto direto entre os interesses que eu defendia no período se contrapunham aos interesses do jornal o Rio Branco naquele período porque depois virou aliado dessa causa conselheiros data venha com todo respeito ao nobre representante mas é o Ministério Público considero infundada a alegação de suspeição feita pelo nobre representante do Ministério Público de Contas pois não tenho como nunca tive interesse particular algum em que a decisão a ser proferida nestes autos favoreça ou deixe de favorecer este ou aquele gestor acusado de suposta prática de cometimento de irregularidades em gestão de órgão público que seja administração direta ou indireta nesse caso fundacional ou autártica não podemos aqui querer aventar uma suspensão minha como julgador deste feito com base num relês de verbetes de jornal que as folhas 41 que noticia minha recusa como deputado estadual em não querer apurar as denúncias então ditas ocorridas no âmbito do DERAC recusa esta que de maneira alguma impediu que investigações fossem realizadas tanto pela Assembleia nunca foi impedido aliás nunca nem entraram protocolaram a denúncia quanto pelo Ministério Público Estadual solicitei de lá também não houve nenhum pedido de investigação me pareceu mais um processo político então acredito não haver maiores explicações dos meus posicionamentos políticos minhas opiniões palavras e votos enquanto parlamentar pois é de conhecimento público que a Constituição Federal sempre me garantiu o artigo 53 da Constituição Federal de 88 a inviolabilidade civil e penal por quaisquer das minhas opiniões palavras e votos entretanto entretanto entendo que a presente situação requer um esclarecimento pontual minha recusa época conforme insinua o Ministério Público a partir da notícia vinculada veiculada em jornal local não foi simplesmente por razões políticas de forma nenhuma mas sim por entender e continuar entendendo que a Assembleia Legislativa do Estado Acre pese a figurar-se como um dos fóruns legítimo ao recebimento de denúncias de recursos públicos e malversações não pode abdicar da sua responsabilidade e respeitabilidade institucional reduzindo-se a uma mera cova de leões e a uma mera arena de desconstituição de reputações onde cidadãos em geral são por motivos lançados são lançados sem o devido respeito aos consagrados direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa é aqui o artigo quinto da nossa Constituição Federal serem sumariamente abatidos e publicamente achincalhados por conta no mais das vezes do calor de discussões e de posicionamentos políticos partidários incitados por gratuitas ilações formuladas por diversos agentes sociais que nada mais objetivam que não inflar e alastrar os distúrbios por eles próprios criados eu quero só citar que nos oito anos que fui primeiro secretário da Assembleia Legislativa nunca paguei um real a imprensa estão aqui nos anais do tribunal de um real foi pago a imprensa estadual e isso era um motivo de estar sempre colocado na mídia e esses movimentos capciosos inerente ao jogo do poder em nada se confundem com a preservação da ordem jurídica e dos princípios regios do nosso Estado democrático e direito que de maneira alguma podem ser desprezados o meu posicionamento de recusa como parlamentar à época e no contexto e no cenário em que as denúncias do Sintrava foram levadas ao conhecimento da Aleacre da Assembleia teve ao contrário do que imputa o nosso Ministério Público de Contas como único e viés a necessidade de prevalecência do jurídico frente ao político eu achava que o processo jurídico deveria ser bem coordenado por isso que eles deveriam ir primeiro protocolar a denúncia depois levar para o plenário e não fazer uma exposição a cada um assim eu me manifestei várias vezes contra vários processos na Assembleia Legislativa que eu achava que primeiro deveriam protocolar para depois vir para o debate público certo ou errado coincidência ou não o fato é que mesmo tendo eu isoladamente contrariado o entendimento da maioria dos demais deputados daquela legislatura em todos os outros fóruns em que a denúncia do Sintrava foi perpetrada no Ministério Público não é suspeito o presidente precisa colher a posição o procurador ainda continua com a palavra eu ainda ia dar a conselheira a conselheira a minha já está a minha estamos votando a preliminar eu rejeito a preliminar conselheira do Sineia o conselheiro Malheiro o conselheiro Cristóvão se manifestaram fizeram ouvir primeiro eu nego a preliminar e entendo então o conselheiro Ronaldo Polanco o mesmo entendimento também senhor presidente já que o próprio relator está apto a relatar o processo também eu também rejeito e inclusive o conselheiro teve o cuidado de remeter todos esses votos já para os gabinetes todos esses votos já estão lidos depois a preliminar já é direto depois conselheira Maria G2 da mesma forma presidente assim a preliminar seria rejeitada conselheiro José Augusto eu estou fora com a palavra volta para o ministério público para continuar seu pronunciamento então esclarecidos deliberados sobre as preliminares no mérito embora o presente feito não tenha sofrido qualquer tramitação processual pelo período de 5 anos e 10 meses foi o mesmo analisado pelo setor de engenharia e pela terceira inspetoria desse tribunal que constataram após a fase do contraditório as seguintes irregularidades 1 a lei complementar estadual número 76 barra 99 que criou o DERACRE não autoriza aquele órgão a executar os trabalhos objeto destes autos para empresas privadas vez que sua finalidade está limitada a executar e fiscalizar a política rodoviária estadual 2 2 o artigo 175 da constituição federal de 88 também não ampara a execução dos referidos serviços visto que trata da permissão ou concessão de serviços públicos com a interveniência do setor privado mas sempre precedido de procedimento licitatório específico não foram cumpridos os requisitos e formalidades processuais exigidos pela lei estadual número 1359 barra 2000 inviabilizando sua aplicação ao caso em tela tanto em razão da ausência de pertinência temática quanto de caráter impessoal de seletividade na escolha da beneficiária dos serviços dentre outros motivos a seguir destacados referida a lei autoriza o poder executivo estadual a permutar ceder alienar e locar bens móveis e imóveis de sua propriedade não se estendendo a execução de serviços como aconteceu no caso destes autos o artigo 1º dessa lei limita seus efeitos às dependências dos distritos industriais sendo que o parágrafo 2º do mesmo artigo determina que as exceções carecerão de autorização legal específica mediante prévio encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa inexiste nos autos proposta da firma interessada bem como parecer da comissão de política de incentivos às atividades à indústria e comércio do Estado do Acre conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 1º da lei em comento para a concretização de seu objeto em momento algum durante a tramitação processual ficou comprovado ou justificado o interesse público na realização da obra questionada houve inobservância à lei de licitações tanto na contratação dos serviços de pavimentação asfáltica como nas aquisições de insumos junto à empresa Agroboi de observar-se que mesmo que todos os procedimentos analisados tivessem sido legais ainda teríamos um dono erário no valor de 20.441 reais sendo 4.971 reais referente à diferença entre o valor efetivamente contratado que foi de 15.469 reais e o valor real dos serviços apurado pelo setor de engenharia da corte com base de referência nas planilhas de licitação da CEOPE à época 11.517 reais referentes aos insumos encaminhados pelo DERACRE ao SINFAC para em teoria adaptação e manutenção e do espaço daquela entidade que estaria cedido ao DERACRE para o depósito de maquinário adquirido pelo Estado em 2003 destaques que não há nos autos prova efetiva da utilização do espaço da referida entidade pelo poder público seja por registro fotográfico contrato formalizado termo de sessão de uso autorização própria do SINFAC anuência dos sindicalizados por maioria de votos com apresentação da ata de sessão ordinária ou extraordinária em que ocorreu tal deliberação ou mesmo documento que prove que os equipamentos foram entregues ou transferidos para a sede do SINFAC único documento constante dos autos é a cópia de uma simples solicitação de sessão temporária de imóvel assinada pelo senhor Francisco Anastácio Cesário Braga e com um de acordo sem identificação assim um ato nulo da administração e sem a comprovação de finalidade pública 3.952 reais referentes à diferença entre o montante do encontro de contas e o total de insumos encaminhados ao SINFAC pela ausência de comprovação de sua destinação e finalidade pública note-se que os materiais foram destinados segundo relatos dos demandados e históricos dos documentos acostados aos autos à reabertura da BR-364 sendo que no exercício do contraditório os gestores limitaram sem invocar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos sem fazer prova da real aplicação dos materiais antes do exposto este Ministério Público de contas opina. 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregulares os procedimentos analisados, bem como condenando os senhores Sérgio Yoshio Nakamura e Francisco Anastácio Cesário Braga, diretores-presidentes e de administração e finanças do DERACRE à época, respectivamente ao pagamento da quantia de R$ 20.441,01, a ser restituída solidariamente aos cofres do DERACRE, em razão das condutas descritas no item 4 desparecer, configurar em dano ao erário público. A quantia a ser restituída deverá ser atualizada monetariamente, nos termos do artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, até a data do efetivo pagamento e a crescida de multa acessória, fixada a critério do plenário, em percentual do valor a ser restituído, conforme autoriza o artigo 88 do mesmo diploma legal. Pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em razão dos fatos noticiados nos itens 1 a 3 desparecer, constituírem em tese ilícitos, civis e penais, cuja ação é pública e incondicionada. E aqui também a questão de improbidade administrativa. 3. Pelo encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria da Corte para providências de sua alçada, em razão da inércia do trâmite processual pelo período de cinco anos, dez meses, sem qualquer justificativa plausível, conforme evidenciado pela análise técnica Folha 164 e noticiado no início da análise de mérito deste parecer. Ressalte-se, por fim, que, mesmo diante das diversas irregularidades e falhas constantes deste processo, deixamos de detalhar e propor a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei 38, barra 93, por reconhecer que a demora na sua instrução fez operar o Instituto da Prescrição Quinquenal previsto no artigo 1º da Lei nº 9.873, barra 99. É o pronunciamento. O cerne da complexa situação travada nos presentes autos reside na busca pela resposta à seguinte interrogante. O DERACRE, por intermédio de seus restores, agiu de forma lícita e legítima ao quitar, mediante compensação, enquanto de contas, dívida contraída junto à empresa Agroboi, importação e exportação limitada através de prestação de serviços de pavimentação asfáltica, empate da sua filial situada no 2º distrito desta capital, nas 16 laudas do voto analisei o que ocorreu de fato. Foi uma compensação, um encontro de contas entre o serviço prestado para a Agroboi e o valor que o DERACRE devia à empresa referida. Demonstrei no voto que inexiste veração à prestação de serviço entre o órgão da administração pública e o particular, desde que existe a contraprestação desse particular, que seja com o pagamento em dinheiro ou até mesmo através de compensações, enquanto de contas, como foi o caso em apreço. Demonstro que a decisão foi alicerçada na Lei Estadual nº 1.359,2 mil, ainda vigente, que, diz a lei, autoriza o Poder Legislativo a dispor, através de sua administração direta e indireta, de bens móveis e imóveis, de sua propriedade, de forma vinculada à aplicabilidade da política de incentivo às atividades industriais, visando o desenvolvimento sustentável do Acre. Esse caso aqui, eu me lembro, essa lei foi colocada, foi votada na Assembleia Legislativa, uma discussão que nem sempre se oferecia no Estado os serviços que as empresas demandavam. Muitas vezes o setor privado não tinha aquele equipamento, uma máquina para fazer o asfalto, como é que é fazer a preparação do asfalto. E nem sempre se tinha os rolos de compressores, os equipamentos para fazer esse tipo de serviço. E as empresas entravam em contato com o setor público. Para regularizar essa situação, foi aprovada essa lei nº 1.359. Demonstro no voto que, a partir do pedido formal da empresa, formou-se no âmbito interno do DERAC, o processo administrativo, 2.002.819.2003, folha 6889, que, anexo 5, que, em síntese, e no que aqui interessa, está instruído com planilha orçamentária de descrição dos insumos, então necessários à realização do serviço de asfaltamento, contabilizando o valor de R$ 15.469,04. Parecer jurídico favorável, proferido pela gerência de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Integração do Governo, portaria 277-2003, autorizando a execução do serviço. Contrato de prestação de serviço, planilha descrita dos débitos do DERAC perante a Agroboi, no valor total, à época, de R$ 26.918,00. Decisão administrativa do diretor-geral, autorizando a compensação, em contas, no valor total de 15.469, e demonstro que a diferença entre o contratado administrativo do tipo geral e do tipo específico, ou contrato administrativo propriamente dito, cito o parágrafo acima do artigo segundo a lei de licitações, que apresenta estas, e cito ainda que as diversas situações reais e concreto, a administração pública figura como contratada e não apenas como contratante. Citei a doutrina do Massal Justem Filho e a jurisprudência do STJ. Ainda cito, não bastasse usando como parâmetro a própria lei de licitações naquilo que dispõe o seu artigo 80, inciso 4, entendo que, da mesma forma que a administração pública pode reter pagamento para a compensação de seus créditos e débitos, fazer em contas contas, nas hipóteses em que figura como contratante, em contratos administrativos específicos precedidos de licitação. Igualmente, pode o particular, nos contratos administrativos do tipo geral, em que a figura no polo ativo da relação jurídica contratando a administração pública, pugnar pela compensação de seus débitos e créditos, em contas, através de pactuação expressa, nesse sentido, conforme observado no caso concreto, onde celebrou-se contrato formal de prestação de serviço, prevendo tal hipótese. E foi o que ocorreu no caso concreto. O DERACRE era a parte contratada e a agrobôia contratante, que, devidamente justificadas e instruídos, os autos, não restaram dúvida que inexistiu prejuízo ao erário. Senhores conselheiros, atento a esta tratada realidade, pese reconhecer-se que a administração superior do DERACRE agiu em certa desconformidade com a estrita legalidade imposta para a plena adequação das condições estabelecidas pelo legislador estadual no corpo da Lei nº 1559, apurado na instrução, entretanto, diante de tudo o que consta nos autos, vislumbro não ter havido, ao final, qualquer desvio ou deturpação da finalidade pública para a qual dita lei foi pensada cujo espírito. Nada mais foi e ainda é, porque continua ela em vigor no Estado do Acre, do que permitir que, dentre as hipóteses nela previstas, houve a possibilidade de realização de uma permuta, de uma compensação de encontro e contas entre o que era devido precedentemente pelo DERACRE, a Agroboi, valores em virtude de compras diretas sem licitação, bem como aquilo que a Agroboi deveria, deveria ao DERACRE pelos serviços pactuados, R$ 15.469,04 de reais por 878 metros quadrados de asfaltamento do seu pátio. É um período, também, senhores conselheiros, que se a gente volta, há uma demanda no Estado muito grande, a maioria das empresas estavam em período de crescimento para atender esta demanda e nem sempre os serviços eram ofertados pela área privada, daí uma das motivações que se aproveitou esta lei, mesmo sendo a Agroboi uma empresa da área comercial, mas se expandia com o interesse de atender esta demanda que vinha do setor de serviço e da área industrial. Tanto é que é uma das empresas que mais cresceu no Estado do Acre. Bom, reputo inocua no atual estágio, temporal 15 anos após o evento tido como ilícito, qualquer tentativa deste tribunal buscar corrigir falhas procedimentais eventualmente cometidas pelos citados gestores. Aí eu listo aqui as situações e, assim afastadas, a imputação de anti-juridicidade. Não há que falasse em responsabilidade pessoal subjetiva dos imputados e na configuração de prática de efetivo dano ao erário estadual. No entanto, cabe destacar que a quantificação do dano ao erário imputado teve como único e singelo parâmetro uma vistoria técnica feita em loco pelo setor de engenharia deste tribunal, que após a retirada de amostra e análise de tabela média de preços de insumos praticados à época do asfaltamento, em 2003, chegou ao montante de R$ 20.441. Tal aferição deu aso à conclusão de que houvera subvaloração da obra pelo DERACRE com o fito de beneficiar a empresa Agroboi. Eis que o valor final do serviço restou orçado em R$ 20.441, mas sim, pelo DERACRE, foi orçado em R$ 15.469,04. Dita acusação não restou comprovada nos autos. Senhores conselheiros, já me posicionei várias vezes em plenário sustentando que a imputação de prática de dano ao erário não pode ser aspecto objetivo porque a responsabilidade dos gestores, segundo o atual ordenamento jurídico, deve ser de cunho subjetivo e fundada na prática de dolo. Elementos estes que não vislumbro tenha restado suficientemente comprovado nos autos para impor-se com toda a segurança e certeza o dever de devolução dos valores ditos suprimidos das arcas públicas. O dano apurado na instrução desconsiderou, por exemplo, o próprio direito originário da empresa Agroboi de receber os encargos de mora derivado da inadimplência do DERACRE, que, diga-se, durou mais de um ano, dentre outras circunstâncias em que justificasse a quantificação exata do dano alegado sem o perigo de enriquecimento ilícito por parte da autarquia estadual. Bom, vou direto aqui o voto pela improcedência da representação originariamente formulada pelo Sintraba em desfavor do senhor Francisco Cesário Braga, ex-diretor de Administrações Finanças do DERACRE, pela não aplicação de multas administrativas em desfavor dos senhores Francisco Cesário Braga e Sérgio Nakamura, respectivamente diretor financeiro e diretor Geraldo DERACRE, em face do advento da prescrição quinquenal, pelo não encaminhamento de cópias dos presentes autos ao Ministério Público Estadual em razão do manifesto advento da prescrição temporal para os eventuais atos de improbidade administrativa, crime de corrupção passiva, prevaricação e crimes contra a lei de licitações imputados no decorrer da instrução. pela notificação do denunciante Sintraba para conhecimento da presente decisão e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Senhoras conselheiras, conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, um processo antigo, ainda de 2003. E, naquele tempo, existia uma pequena, naquele momento, existia uma pequena rusa, ou talvez um desentendimento entre o Sindicato dos Caçambeiros e o DERACRE, motivado ou por preço ou por ausência de pagamento, já não consigo mais lembrar disso. E, aí, o DERACRE, baseado na lei 1359, vai fazer o asfaltamento do pátio da Agroboi, ali do lado da ponte da Agroboi, que, então, estava sendo construída, e isso é fato. Os caçambeiros, talvez motivados até por esse problema que estava ocorrendo à época, fazem, então, uma representação em todos os lugares. O TCU manda, também, algumas situações com relação a isso, para dentro do processo. E o processo, então, começa a verificar. Então, com relação à execução, ela está amparada na 1359. Contra a prestação de serviço, fez asfaltamento, paga. Beleza. Só que, ao invés da Agroboi pagar o serviço que recebeu, ela entrega, para compensar, umas notas de venda de mercadoria ao Sindicato da Fazenda. E, aqui, começou um segundo problema, porque o primeiro não era problema. O segundo passou a ser. Porque o pagamento do serviço ao DERAC foi feito com notas do SINFAC, Sindicato dos Trabalhadores da Fazenda. E, aqui, começou o problema. Porque, se houvesse sido feito o pagamento em espécie, baseado na Lei nº 1359, sanado estava o problema. E, quando a investigação continua, aí, a defesa, então, passou a alegar que, na realidade, com o SINFAC, havia uma relação de sessão gratuita de terreno para depósito de máquina. Mas, só uma comunicação, e, aqui, a defesa é curta. Além do que, se há uma sessão gratuita, não pode haver pagamento. E, aqui, tem um pagamento. E, este fato, não ficou esclarecido. Então, o fato do DERAC ter executado o asfaltamento no pátio do Agrobô está devidamente acobertado pela 1.359. O pagamento do serviço é que não ficou devidamente comprovado. Porque foi feito com notas fiscais do SINFAC. E a relação desta contraprestação de serviço ficou resumida a uma carta comunicando, que havia uma sessão de terreno. Mas, se havia uma sessão de terreno, ela não era onerosa, não podia haver contraprestação de dinheiro. Então, apenas em função disso, eu voto pela devolução solidária ao erário do valor de R$ 20.441,01, devidamente corrigida, com multa de 10%, baseada no artigo 88, o senhor Nakamura e Cesário Braga, em função de não ter sido configurado o pagamento da conta, prestação do serviço agrobô e acobertado pela lei. Mas ele tinha que ter sido pago devidamente. E, portanto, não havia agora a finalidade pública nas notas do pagamento. Então, em função disso, por entender que o pagamento é que não foi bem feito, eu voto pela devolução com aplicação de multa e é devidamente corrigida. É como voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Maneiro. Conselheira do Sineia Benício. Acompanho o voto do conselheiro Maneiro, porque isso é aplicação de multa, porque como é que eu vou multar essa prescrita? Não está multando. E o valor? Só o valor, não é? 10%. Conselheira Maria Jesus. Também acompanho o entendimento do conselheiro Maneiro. Decisão decidiu. Por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Maneiro, eu suspendo a sessão por... Não precisa? Estão dando continuidade. O processo 20.473. E 3 continua como relator, o conselheiro Ronald Pollan. Bom, senhor presidente, como eu passei esses votos para os conselheiros, eu vou solicitar, solicito aí a pronúncia do Ministério Público. O relatório já foi lido pelos nobres conselheiros e vou... Do processo 20.473. Do processo 20.473. Com a palavra do Ministério Público de Contas. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo e da senhora Flora Valadares Coelho foi encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas em 30 de junho de 2015. Regularmente instruída, restou apurado após a fase do contraditório, que foi realizado em três oportunidades distintas, o descumprimento ao objeto do contrato número 18, barra 2011, em face da constatação de que 21 supervisores de sistema de recepção contratados para prestação de serviços de orientação e informação estavam executando atribuições em desacordo às previstas contratualmente, violando determinação prevista no artigo 66 da Lei 8.666, barra 93. Da mesma forma, foram ratificadas falas no curso da gestão em tela, conforme segue. A ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária, a ausência do inventário de bens imóveis e a ausência do relatório e certificado de auditoria com o parecer do dirigente do órgão emitido pelo controle interno. Em vista do apurado, a primeira inspetoria concluiu o relatório técnico em 13 de dezembro de 2017, propondo a irregularidade das contas e a respectiva aplicação de multa aos gestores com fulcro no artigo 89, incisos 1 e 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Na sequência, os senhores Mâncio Lima Cordeiro e Pedro Nogueira Brilhante, este último contabilista da Secretaria da Fazenda, no exercício 2014, protocolaram novas razões de justificativa, juntadas aos autos por ordem da relatoria, o mesmo ocorrendo com a documentação protocolada posteriormente pela senhora Flora Valadares Coelho e, mais uma vez, pelo senhor Mâncio Lima Cordeiro. A instrução subsequente inicia com destaque a incompatibilidade verificada nas reiteradas oportunidades de defesa concedidas aos gestores, especialmente depois de decorridos os prazos legais do contraditório, em detrimento aos princípios da razoável duração do processo, da impessoalidade, isonomia e, principalmente, legalidade, artigos 5º e 37º da Constituição Federal de 88. Sem apresentação de fatos novos, a área técnica ratificou a falha supramencionada no item B, retificando as demais para considerá-las irregularidades na gestão, tendo em vista os descumprimentos verificados às normas emanadas desta Corte de Contas. Quanto à irregularidade na execução do contrato nº 18-2011, registram de forma complementar violação ao disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição de 88, artigo 1º do Decreto Federal nº 2.271, barra 97, e ainda a súmula TST nº 331, em razão da contratação de terceirizados com a finalidade de substituir servidores efetivos e com subordinação direta à administração pública. Não satisfeitos, os gestores pronunciaram-se novamente, por meio de documentação juntada aos autos, com autorização da relatoria, contudo, em face à ausência de elementos capazes de desconstituir as irregularidades anteriormente destacadas, a instrução apenas ratificou suas conclusões pela irregularidade das contas em tela e respectiva aplicação de multas responsáveis. O processo chegou ao MPC em 17 de outubro de 2018. No que diz respeito à irregularidade noticiada na execução do contrato nº 18, barra 2011, em que, pese a era técnica não ter apurado a ocorrência de dano ao erário público decorrente dos desvios de função ocorridos no curso da execução contratual sob análise, restou comprovado que os supervisores contratados estavam executando atividades de apoio administrativo em diversas áreas da Secretaria da Fazenda, cuja carência de servidores para as atividades MEIO foi confirmada pelos responsáveis em suas defesas, motivo pelo qual houve a opção pela terceirização dessas atividades, utilizando-se de adesão à ata de registro de preços nº 19, barra 2010, cujo objeto era a prestação de serviços para o desenvolvimento das atividades de atendimento e de prestação de informação e orientação na Central de Serviço Público de Rio Branco. Ademais, serviços que deveriam ser prestados temporariamente em razão da carência de mão de obra, frente às necessidades da administração, assumiram caráter permanente no âmbito do órgão em questão, considerando que, no ano de 2014, foi celebrado o quinto termo aditivo de prorrogação, datado de agosto de 2014, fato noticiado nos autos do processo de prestação de contas da origem, relativo ao exercício de 2015, revelando claro indício de violação ao contido no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Quanto aos bens imóveis, não deve prosperar a tese da instrução, quanto à mera ressalva para este item, embasado na portaria do Tesouro Nacional nº 1548, de 24 de setembro de 2015, visto que a responsabilidade pelo controle patrimonial não está vinculada aos procedimentos contábeis que fazem parte da consolidação das contas públicas nacionais, por força da adequação da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, estando há muito normatizado na Lei 4.320, barra 64, em seus artigos 94 e 96, restando evidente a infringência legal. Quanto aos demais itens dispostos neste pronunciamento, entende-se que assiste a esta Corte de Contas o exercício do poder regulamentar, sendo que os atos dele decorrentes são de obrigatória observância pelos jurisdicionados. Assim, as infringências registradas nestes autos aos dispositivos das resoluções TCE, nº 76, barra 2012 e 87, barra 2013, são passíveis das sanções correspondentes. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, da linha B, da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, e 2. Pela condenação dos responsáveis ao pagamento de multa sanção, dosada a critério do plenário, em face das irregularidades noticiadas, neste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência das matérias, consoante previsão incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Bom, senhor presidente, um voto mais insustentável. Já foi repassado, vou fazer aqui um pequeno resumo. É compulsão dos autos, denota-se que muitas das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais de cunho administrativo e contábil, dos quais não resultaram danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correção nas próximas edições da matéria, porque são naves e, conforme o precedente à época, deste tribunal. As ocorrências apontadas, a primeira é a terceirização de atividades fins da secretaria, a segunda é o atendimento parcial do manual de referência da Resolução 87 de 2013, a ausência de informações detalhadas sobre a prestação de contas anual do órgão emitida pelo controle interno e a ausência do inventário de bens imóveis considerada como ressalva pela unidade técnica teve opinião divergente do Ministério Público, que opinou também pela irregularidade. Bom, com relação à primeira, que é a terceirização de atividades fins da secretaria, ressalto que esta corte, no dia 12 de abril de 2018, em caso semelhante, no processo de relatoria da nobre conselheira do cinema Benício de Araújo, considerou como ressalva tal impropriedade, conforme o acordo aqui, 10.723, barra 2018. Ainda quanto ao tema, também mais recentemente, este relator proferiu um voto acompanhado pelos membros desta corte de contas, que é o acordo 10.992, sendo utilizado o mesmo argumento. No voto encaminhado aos presentes, aos senhores, relatei da recente decisão também do STF, que permite a terceirização. Ressaltei no voto... Bom, aí está tratando também mais da terceirização. No tocante à ocorrência 2 e 3, que é atendimento parcial do manual de referência e ausência de informações detalhadas sobre a prestação de conta anual do órgão emitida pelo controle interno, também deixo de propor irregularidades sugeridas em face dos precedentes desta corte em casos análogos. No tocante à quarta ocorrência, que é a ausência de inventário na prestação de conta, verifica-se que tais inventários já foram consolidados na prestação de conta anual do governo do Estado Acre, com sua respectiva aprovação na sessão plenária do dia 22 de 2 de 2018, conforme parecer prévio, 657 de 2018, publicada já no Diário Oficial do dia 19 de 4 de 2018, além do mais, a prestação de contas da Secretaria de Exercícios de 2015 também já foi aprovada, sem quaisquer ressalva quanto a tal item o que sugere a regularidade do documento. O nosso voto, então, vem nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Secretaria da Fazenda, se faz referente ao exercício orçamentário financeiro 2014, de responsabilidade da senhora Flora Valadares Coelho e Mancio Lima Cordeiro, valendo como ressalva a terceirização de serviços com atribuições divergentes em relação ao contrato original, mas sem constatação de prejuízo à Secretaria de Estado da Fazenda à época. Segundo, o atendimento parcial do manual de referência TCE 87-2013 e terceiro, a ausência de informações detalhadas sobre prestação de contas anual emitida pelo controle interno. E, por último, a ausência do inventário de bens imóveis na prestação de contas. Pela notificação dos responsáveis do resultado do presente julgamento e pela notificação do atual gestor da pasta para a correção das falhas apontadas nas próximas edições da SPC, em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, a autorização de acesso à conta e controle interno tem sido considerada ressalva e o ponto mais importante, que era da contratação de terceirizados, nesta secretaria, ela continua até 2015 e a prestação de 2015 foi julgada regular com ressalva já com este item. Então, nessa linha, acompanhe na íntegra o voto do novo relator. Conselheira Antônio Cristóvão, um relator. Conselheira Doutor Benício, Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhor presidente. A decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 123.674. Continua como relator, o conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, depois de ouvir o nobre procurador e os nossos pares, conselheiros e conselheiros, eu solicito o julgamento em bloco nesses dois processos. Os dois processos seguintes. Ouço o Ministério Público. Nada opor, senhor presidente. Nada opor. O senhor José Antônio Jorge Malheiro. De acordo, senhor presidente. O senhor Cristóvão. De acordo, senhor presidente. Conselheira Ducinei, Conselheira Maria de Jesus. Com a palavra, o nobre conselheiro Ronald Polanco, relator. Senhor presidente, como eu já passei esses votos aos nobres procuradores, deixo de fazer o relatório e passo a palavra a vossa excelência. Com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. Bom, o primeiro processo é a prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente, município de Rio Branco, exercício 2016. Todos os atos aqui, a inspetoria testou a regularidade. Nós estamos, então, opinando pela emissão de acórdão, considerando regular a prestação de contas. E no segundo processo, que é a prestação de contas do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, também, depois da fase do contraditório, foi tudo sanado. Então, estamos também opinando pela regularidade das contas. Em ambos os processos, opinamos pela regularidade. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. O entendimento do nosso voto tem o mesmo do parecer ministerial, considerando regular a prestação de contas dos dois votos e, em seguida, pelo arquivamento. Passamos a votação. Conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheira Dulce Neberício. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Decisão. Decisão. Decidiu-se a unanimidade no sistema do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.565. Continua como relator. O conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Eu estou retirando de pauta, senhor. Retirado de pauta, passamos ao processo 24.042. Tem como relator a nobre conselheira Dulce Neberto Araújo, a quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, senhora conselheira e senhores conselheiros, esse processo é uma tomada de conta especial com o objetivo de verificar a regularidade de dois convênios. Prefeitura Municipal de Toracaia do Candaro de Santa Margarida pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Ela sofreu o trâmite normal, recebeu o relatório da área técnica a escolha 127.133 e para essa ministerial a escolha 139.141 é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Tratam os autos de tomada de contas especial aberta por determinação do Acordo 10.211.2017 que julgou as contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social SEDES relativo ao exercício 2014. Bom, o item 4, do citado aresta, determinou a abertura de procedimento em tela para fingir apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos nos convênios nº 01, barra 2014, firmado com o educandário Santa Margarida e nº 02, barra 2014, pactuado com a Prefeitura Municipal de Tarauacá. Regularmente instruído, restou apurado, após a fase do contraditório, a regularidade dos atos praticados com relação ao convênio nº 02, barra 2014. No entanto, com relação ao convênio nº 01, barra 2014, apurou-se o pagamento de multas e juros alusivos ao atraso no recolhimento de GPS, FGTS e DARF, nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, no valor total de R$ 11.869,41, cuja responsabilidade é da senhora Maria Rita Pereira Batista, diretora-presidente do educandário Santa Margarida, nos exercícios de 2014 e 2017. A instrução também imputa responsabilidade ao senhor Antônio Torres, secretário de Estado e Desenvolvimento Social, em razão de sua conduta omissiva no dever de fiscalizar o convênio nº 01, barra 2014, de forma a evitar e ou corrigir a irregularidade acima noticiada. A folha 137 consta de espaço da excelentíssima senhora conselheira relatora, indeferindo o pedido da área técnica quanto à citação da senhora Maria Rita Pereira Batista, em razão do seu falecimento ocorrido em 18 de novembro de 2017. O processo chegou a este MPC em 16 de agosto de 2018, compulsão dos autos verifique-se a existência de fato que obste o desenvolvimento válido e regulado desse processo, ante falecimento da gestora antes da sua regular citação, o que eclipsa a possibilidade do contraditório e da ampla defesa e, por conseguinte, a apuração da existência ou não de dano ao horário. Além disso, colhe-se da instrução que o secretário Antônio Torres esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no período de janeiro a dezembro de 2014, não sendo de sua responsabilidade as gestões subsequentes. Consta ainda do anexo 9 que o convênio número 01 barra 2014 foi aditado com relação a prazos e valores nos exercícios de 2015 e 2016, sendo que, segundo o plano de trabalho do exercício de 2014, sua duração teve início em fevereiro de 2014 e termina em janeiro de 2015. Portanto, segundo a cláusula sexta do aludido instrumento, o prazo final para a prestação de contas era até final do mês de março de 2015. Ante o exposto e considerando a inviabilidade de concretização do contraditório da ampla defesa com relação à gestora responsável pela entidade convenente, considerando o exaurimento da gestão do senhor Antônio Torres à frente da entidade concedente antes do prazo de prestação de contas dos recursos recebidos, considerando que o restabelecimento da relação processual e o prosseguimento do feito dependeriam da promoção da regular citação do espólio da responsável ou caso a partilha já se encontre processada de seus herdeiros, considerando que os valores questionados nestes autos em cotejo com o que o largo decurso de tempo já transcorrido, bem como os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da economicidade não recomendam diligências no sentido de chamar esses responsáveis aos autos, este Ministério Público de contas opina pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o artigo 485, incisos 4 e 9 do Código de Processo Civil de Aplicação Subsidiária, conso as previsões certas no artigo 172 do Regimento Interno Local. Qual a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto? O seu voto é pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, quarto do novo Código de Processo Civil e aplicação subsidiária pelo reconhecimento de regularidade do convênio número 02 de 2014 com o ministro de Tarauacá e formalidade remessa dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto conselheiro Antão Jorge Maria conselheiro Antão Cristóvão conselheiro Ronald Polanco conselheira Maria de Jesus com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.528 o senhor tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus a quem se cida a palavra. Muito obrigada senhor presidente tratam os autos de inspeção na Prefeitura Municipal de Marechal Tomaturgo instaurado a partir da CI número 343 de 2018 da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária DAFO comunicando a publicação do edital número 1 de 2018 processo seletivo simplificado para seleção e constituição do banco de assistente de alfabetização bolsista voluntário para atuar no programa mais alfabetização estando doente acima do limite máximo da despesa com o pessoal o processo foi registrado e autuado analisado pela DAFO que produziu relatório de folhas 7 a 10 e o Ministério Público manifestou-se também no processo através do procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de expediente da DAFO noticiando abertura de inspeção para verificação de atos nulos quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta a despesa no patamar de 73,07% a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 7 a 10 concluindo que a seleção de assistentes de alfabetização visa atender um programa do governo federal específico para esse tipo de gasto não configurando aumento de despesa com o pessoal uma vez que os valores repassados no referido programa mais alfabetização não integram as receitas e despesas do município sugerindo arquivamento dos autos o processo foi encaminhado ao Ministério Público de contas no dia 10 de dezembro 2018 compulsão dos autos verifica-se que a resolução número 7 barra 2017 que autoriza a destinação de recursos financeiros para a cobertura de despesas de custeio nos moldes operacional e regulamentar do programa dinheiro direto na escola estabeleceu que as atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetização serão consideradas de natureza voluntária e que os valores repassados seriam para o ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos assistentes para aquisição de material de consumo e para a contratação de serviços necessários às atividades complementares com foco na alfabetização portanto os valores repassados tem caráter indenizatório não caracterizando qualquer vínculo empregatício e não integrando a despesa de pessoal do município ante o exposto este ministério de contas opina pelo arquivamento dos autos palavra nobre do conselheiro relator para profilir o seu voto obrigada senhor presidente estou em face de todo o exposto e ainda reconhecendo a incompetência desta corte para julgar a aplicação de recursos específicos do governo federal voto pelo arquivamento do feito é o voto em votação o conselheiro José Augusto acompanhe o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanhe a nobre relator conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto conselheira do cinema Benício decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator passamos ao processo 24.711 continua como relator a nobre conselheira Maria de Jesus aqui conselheira a palavra obrigada excelência eu trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal de senador Guilmar em face da decisão contida no acordo número 1714 de 2018 da primeira câmara deste tribunal exarada nos autos do processo número 24.003 de 2017 que apurava responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução número 87 deste tribunal referente ao terceiro bimestre de 2017 o processo foi julgado na sessão número 59 da primeira câmara no dia 9 de maio de 2018 no qual foi deliberado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator da seguinte forma abre aspas pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito do município senador Guilmar por grave infração à resolução terceiro acro número 87 artigo segundo parágrafo primeiro no valor de 3.570 reais de acordo com a decisão por maioria contida no acordo número 302 de 2015 da segunda câmara de 22 de junho de 2015 nos termos da lei complementar estadual 38 artigo 89 cap inciso 2 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação desde tudo dando ciência este tribunal de contas de acordo com o assentamento regimental TCA número 1 de 2000 artigo 138 parágrafo 3 e suas alterações posteriores sem mais considerações depois de cumprida a formalidade de estilo pelo arquivamento deste processo o recorrente foi notificado do acordo acima transcrito por meio do diário eletrônico de contas número 917 em 9 de agosto de 2018 insatisfeito com o teor do referido acordo protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 23 de agosto de 2018 conforme se depreende da informação de folha 14 da secretaria das sessões e aqui o gestor apresenta as suas alegações que estão enumeradas no meu relatório o ministério público manifestou se através da Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 26 e 27 é o relatório excelência uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento eu vou dispensar dispensar a leitura integral do relatório e vou fazê-lo de maneira resumida para chegar aqui a conclusão do pronunciamento presente recurso é tempestivo conforme certidão de folha 14 foi interposto por parte legítima portanto merece ser conhecido quanto ao mérito verifica-se de fato que o gestor deixou de encaminhar no período devido as informações exigidas pelo parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TCA nº 87 barra 2013 e resultou na aplicação de multa no valor de 3.570 reais embora ele tenha apresentado vários argumentos que supostamente teriam contribuído para o atraso no envio das informações relativas ao terceiro bimestre de 2017 registra-se que são basicamente as mesmas justificativas apresentadas anteriormente nos autos nº 24 003 2017 que ao final resultou de um acordo nº 1714 barra 18 da primeira câmara no entanto em consulta ao sistema de análise de gestão e relatórios desse tribunal verifica-se que os arquivos de 2016 a partir do mês de março só foram enviados em agosto de 2017 o mesmo ocorrendo com as remessas de 2017 que a partir do mês de setembro de 2017 solucionado o problema do ano anterior e das primeiras remessas o restante foi encaminhado a tempo inclusive as do ano em curso com exceção do mês de outubro corroborando com as alegações do gestor apresentadas desde o processo originário ante o exposto este mistério público de contas em que pese as conclusões da área técnica excepcionalmente diante do caso concreto opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu provimento para anular a multa aplicada é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto pelas alegações apresentadas o gestor aduz que não houve condições de enviar os dados das remessas de sua responsabilidade sem antes lançar todas as informações contábeis pendentes da gestão anterior e que tal fato foi comunicado à época esta corte porém por se tratar de terceiro bimestre cujo prazo de envio dos dados expirou em julho de 2017 portanto transcorrido seis meses do início da gestão do recorrente e como não foram apresentados quaisquer documentos porventura expedidos por este tribunal concedendo prorrogação de prazo para envio dos dados em questão não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor assim considerando que o recurso em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo reconhecimento do presente recurso por seu próprio intempestivo para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo no 1714 de 2018 da primeira câmara deste tribunal dois pela notificação do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal do senador Guilmar para tomar conhecimento do teor da decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relator conselheiro Antônio Jás Malheiro acompanha a relator mantendo a multa em função do terceiro e terceiro bimestre conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheiro Ronaldo Palanco acompanha o voto conselheira Dússio Nebre com a relator de início a decisão decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator senhor presidente pois não é questão de ordem eu gostaria de trazer um processo aqui esta pauta se tratar de processo administrativo é um processo simples já é que eu vou ler aqui só o preâmbulo dele trata de um processo só para arquivar é tribunal de contas proposta de projeto de lei proposta de projeto de lei que revoga a lei 1781 de 2016 que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e remuneração de servidores do tribunal de contas do estado do acro PCCR tribunal de contas a mim foi distribuído o presente feito que dispõe sobre a proposta de projeto de lei que revoga a lei 1781 de 2016 relativa ao plano de carreiras e remuneração dos servidores do tribunal de contas do estado do acro no entanto verifico que eu mesmo perdeu seu objeto em face da lei 2865 de 3 de abril de 2014 conforme cópia de folha 57 a 59 que já disciplina a matéria abordada nesses autos é o relatório senhor presidente com a palavra para o ministério público de contas considerando que a perda de objeto eu opino pelo arquivamento dos autos a palavra do novo conselheiro relator mesmo sentido senhor presidente pelo arquivamento e agradeço o pronunciamento do doutor parque conselheiro maria de jesus com o relator decidiu seu unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator encerrada a pauta e não havendo expediente asserrido passamos as comunicações ouvindo o ministério público de contas obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também deixar aqui uns votos de um feliz natal com muita saúde muita paz amor muita solidariedade que a gente sempre se lembre daqueles que necessitam mais e aquilo que a gente puder doar um pouquinho é sempre bom para aqueles que tem menos e também desejar aí um ano de 2019 repleto de sucesso e felicidade que com muita saúde aí para todos obrigado com o supleno conselheiro José Augusto obrigado senhor presidente eu em nome de minha família eu quero a princípio cumprimentá-lo por mais uma missão cumprida com eficiência com paciência com a forma de agir de vossa excelência e desejar o que como dizia o amigo Arendts o que venha a ser mais importante do próximo presidente que tenha um bom sucesso e desejar a todos conselheiras conselheiros procuradores e os nossos amigos de tribunal de contas todos que aqui participam dessa grande empreitada que a tomar conta do estado que sob minha ótica estamos no começo de tudo e que temos boas perspectivas que Deus cubra com seu manto todo de saúde e excelência e que tenha um bom natal e um feliz ano agradeço obrigado conselheiro antônio jorge malheiro silêncio nessa mesma linha já que é a última sessão para banalizar a atual gestão do tribunal na pessoa do excelência do vice-presidente conselheiro ronald polanco pela gestão tranquila destes dois anos bem serena mesmo nestas épocas de crise queria cumprimentar todos os presentes e felicitar aproveitar para já deixar registrado também as felicitações de um bom natal e que 2019 nos aguarda assim com muita paz muita alegria conselheiro então Cristóvão senhor presidente também no mesmo sentido cumprimentar todos desejar um feliz natal e um ano novo de paz saúde felicidade sempre né e cumprimentar a vossa excelência pela gestão 2017 2018 vossa excelência também o vice-presidente doutor Sérgio Cunha também na procuradoria o corregidor parabenizar a todos e que o ano de 2019 2020 contamos com a ajuda de vossas excelências na nova gestão com a sua também já na vice-presidência doutor Valmir e cumprimentar os servidores desejar a todos muita saúde felicidades a família toda e um ano de 2019 de muitas felicidades conselheiro Ronald Polanco senhor presidente eu faço minhas palavras do conselheiro Cristóvão conselheira do Sine Benício obrigada senhor presidente eu também quero cumprimentá-lo conselheiro Ronald Polanco conselheiro Antônio Malheiro que fizeram frente à gestão e parabenizá-lo pela maneira sábia com que conduziu aqui o tribunal parabenizar o ministério público de contas na pessoa do seu procurador-chefe doutor Sérgio com emendança dizer que sempre um prazer tê-lo conosco agradecer a todos os servidores do tribunal os servidores do meu gabinete também que tornam possível a execução das nossas atividades todos da secretaria das sessões na pessoa do doutor João a todos os servidores e desejar também a nova gestão na pessoa do conselheiro Antônio Cristóvão conselheiro Valmi e o conselheiro do Antônio Malheiro que esses dois anos também sejam de muito êxito na consecução dos nossos objetivos que é o controle e ajudar os gestores na boa prática da gestão pública pedir a Deus que nos guarde nos abençoe nos dê também um final de ano com boas festas em paz e com tranquilidade nada mais senhor presidente da mesma forma excelência eu também quero primeiro agradecer agradecer a Deus que nos fortaleceu nos deu condição de estarmos aqui vencendo mais essa etapa da nossa vida e também pedir a Deus que continue nos iluminando nos protegendo para que a gente possa continuar com sabedoria discernimento continuar as nossas atividades então é o que eu desejo ao novo presidente ao novo corregidor vice procurador que continua na chefia do Ministério Público agradecendo também a todos os servidores do tribunal as parcerias aqui entre nós e que a gente possa continuar assim nessa amizade e nessa coragem de continuar desempenhando o nosso papel um feliz Natal a todos próspero 2019 ok eu agradeço realmente a manifestação de todos os meus pares de todo do Ministério Público e quero dizer que realmente a nossa administração 2017 2018 foi uma administração muito compartilhada que eu tenho certeza que será a administração do nosso nobre conselheiro Antônio Cristóvão Cristóvão pessoa que eu sou o vice presidente por mais de uma vez já conheço bastante seu trabalho sei da seriedade e da capacidade que ele tem de administrar as coisas principalmente a coisa pública quero agradecer a todos os funcionários todos os nossos técnicos principalmente os meus assessores do Tribunal de Contas dizer que se houve êxito o êxito partiu deles e assim como partiu também do Pleno partiu do Ministério Público que estavam juntos sempre juntos e isso foi realmente se houve sucesso foi a causa foi essa daí quero agradecer a todos desejar a todos um feliz Natal um ano novo com muita paz muita alegria muita felicidade muita prosperidade para todos junto com seus familiares sua família e dizer como diz a Conselheira Maria de Jesus Deus está e estará sempre no controle muito obrigado a todos e um feliz Natal um próximo ano novo muito obrigado tchau